Você já conhece a playlist quadros aqui do canal Narração Fabrício Marilha? Se ainda não, olha só quanta coisa legal você está perdendo! Os 25 estádios mais inusitados ao redor do mundo! Você já tinha visto um estádio com tubarões na entrada? E uma arena em formato de crocodilo? Ainda na playlist quadros você pode acompanhar os 5 gols mais bonitos da carreira do rei do futebol! Que o Pelé já fez muito golaço, todo mundo sabe! Mas você sabe qual foi o mais bonito deles? Está aqui no canal Narração Fabrício Marilha! Além das maiores goleadas dos clássicos paulistas! Você sabia que o Corinthians já venceu o Santos por 11 a 0? E que o Palestra venceu o timão por 8 gols de diferença? E por falar em Palmeiras, o polêmico mundial de 1951! Nós embarcamos nessa história, mostramos os gols e explicamos a fórmula de disputa da Copa Rio daquele ano, que terminou com o Palmeiras campeão! E você já tinha visto seu time jogar contra ele mesmo? E um torcedor descer da arquibancada e jogar pelo time do coração? Tudo isso e muito mais você assiste na playlist quadros aqui do canal Narração Fabrício Marilha! Acesse agora www.youtube.com barra Narração Fabrício Marilha! Aqui, a Rede Balança! Dois multicampeões! Duas torcidas apaixonadas! Dois gigantes do futebol mundial frente a frente, em busca da taça mais importante da Europa! Liverpool e Real Madrid! Enquanto os Reds buscam a sétima taça da Champions, o Real Madrid quer a 14ª orelhuda para a sua galeria! Neste sábado, a partir de 3h15 da tarde, futebol com emoção, com adrenalina, com o coração batendo mais forte, ao vivo! É a decisão da Liga dos Campeões da Europa, aqui no canal Narração Fabrício Marilha! Vamos todos juntos numa grande corrente, de bandeira na mão levar o time pra frente, todos unidos na mesma emoção, forcendo por uma vitória, mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória! A hora está chegando, a bola vai rolar, a galera está querendo ver a rede balançar, é gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão, é gol, é gol, é gol, bola na rede campeão, é gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão, é gol, é gol, é gol, bola na rede campeão, é gol! Muito boa noite pra você que está acompanhando o canal Narração Fabrício Marilha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda às emoções de mais uma live, é mais uma live decisiva dessa Liberta! Hoje é dia de torcer pro time brasileiro de novo, hoje tem Atlético Paranaense e Caracas da Venezuela em campo! Os dois times com chance de classificação, melhor dizendo, todos os times desse grupo com chance de classificação, então é jogo que vai pegar fogo, e nós vamos acompanhar tudo ao vivo aqui no canal Narração Fabrício Marilha! Você chegando comigo, você participando da live, já deixe a sua mensagem, já se inscreva no canal NFM! Você que está acompanhando também pelo Batefundo Esportivo, você que está acompanhando pelo Araraquara News, seja bem-vindo, seja bem-vinda, deixem o seu like, se inscreva onde você estiver, pra fortalecer cada vez mais essa parceria do canal NFM com os canais que retransmitem a gente, tá certo? Um forte abraço pro pessoal do BFA e também do Araraquara News! Deixa eu dar uma olhada nos comentários, a galera chegando, Sabuel Felipe por aqui, está falando que vai ser 4x0 para o Furacão! Antônio César dando boa noite, boa noite Antônio, bem-vindo! Meu xará Fabrício Almeida, torcedor do Remo dando boa noite, boa noite Fabrício! Canal do Edson, chegando por aqui, já deixando sua mensagem, boa noite Edson! Você que está chegando agora, já vai deixando seu joinha, já vai deixando seu like, porque com 100 likes tem novidade, tem novidade com 100 likes hoje, então espero vocês deixarem o joinha, e aí eu revelo a surpresa! Tá bom? Então conta aí com o like de todo mundo pra gente chegar nessa meta e eu revelar a surpresa de hoje pra vocês! Bom, vamos falar do jogo, Atlético Paranaense Caracas? Mas eu acho melhor, antes da gente falar do jogo, eu mostrar a classificação do grupo, esse é o grupo B da Libertadores da América, vamos mostrar pra galera, tá aí ó, a classificação do grupo B. Libertar, líder, com 7 pontos, o Atlético Paranaense é o segundo, também com 7 pontos, e aí em terceiro lugar aparece o The Strongest com 6, e o Caracas com 6 pontos também na lanterna, 7, 7, 6, 6. jogam agora simultaneamente Libertar e The Strongest, Atlético Paranaense e Caracas, então o Furacão precisa da vitória pra se garantir aí na próxima fase da Libertadores se ganhar, não depende de mais ninguém! O Furacão que vem de vitória, 2x1 pelo Campeonato Brasileiro diante o Havaí, jogou em casa, antes disso tinha vencido Libertar por 1x0 na Arena da Baixada, resultado importantíssimo, que o Atlético Paranaense conseguiu aí na última rodada. E com isso, né, passou da lanterna pra vice-liderança do grupo B da Libertadores, o atual campeão da Copa Sul-Americana, tenta avançar pela sexta vez na história para as oitavas de final do principal torneio do nosso continente. Do outro lado, os Rojos del Ávila, tem aí a sétima posição no Campeonato Venezuelano, 18 pontos em 13 jogos, não tá bem o time do Caracas não, hein? Na Libertadores, empatou com o Strongest em casa, desperdiçou aí a chance de virar líder, né? Poderia ser líder, mas empatou com o The Strongest, jogando em seus domínios na Venezuela. E também empatou com o Atlético Paranaense, time do Caracas na estreia, a gente transmitiu aqui no canal Narração Fabrício Amarilha. Esse é o grupo mais embolado, todo mundo tem chance de avançar. Furacão tem 7 pontos, os dois times aí que estão na liderança, né, jogam como mandantes nessa rodada, tanto o Libertar quanto o Atlético Paranaense. O Atlético precisa fazer o dever de casa, um empate basta para se classificar, caso tenha uma combinação de resultados, né? Melhor ganhar o jogo, aí não depende mais ninguém, a gente vai atualizando essa tabela para vocês, ao decorrer do jogo. Técnico Luiz Felipe Escolari tem desfalques, vamos aos desfalques do Atlético Paranaense. São eles, Thiago Heleno, Cauã, Léo Cittadini, Julimar, Reinaldo, Vitinho e Marcelo Cirino, sete jogadores aí do Atlético Paranaense no Departamento Médico. Do lado do Caracas, o técnico Francesco Estéfano. Vem aí para campo com o que tem de melhor, né? Não tem desfalques, o time do Caracas, treinador poupou os jogadores nos últimos jogos, nos últimos compromissos pelo Campeonato Venezuelano para entrar aqui no Paraná, em Curitiba, com força máxima. Atlético e Caracas vai pegar fogo no canal, na reação Fabrício Marília. Deixa eu dar mais um giro pelos comentários, a galera com a gente, Antônio César, Samuel Felipe, canal do Edson chegando, a galera já participando da live, legal, bacana, para você que está acompanhando a gente pelo Batefundo Esportivo, pelo Araraquara News, bem-vindo, bem-vinda. Vamos passar aí as próximas duas horas, duas horas e pouquinho, juntos, para conhecer se o time brasileiro avança para as oitavas. E amanhã tem o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana, ao vivo, no canal NFM. meio-dia e meia começa a nossa live, amanhã está certo? Então espero por vocês comigo, aqui no canal Narração Fabrício Marília. A arbitragem de hoje é a Argentina, Nicolás Lamolina, pita o jogo, auxiliado por Cristian Navarro e por Pablo Gonzalez, o trio é argentino, lembrando que não tem VAR ainda, nessa fase da Libertadores, nessa primeira fase, fase de grupos, vamos torcer para que fique tudo certo em relação à arbitragem. Os times ali na boca do túnel, subindo as escadarias, vem para campo o Atlético Paranaense, vem para campo o Caracas da Venezuela, a arbitragem também já está posicionada no gramado, está quase tudo pronto para pegar fogo em Curitiba, na Arena da Baixada, para Furacão e Caracas da Venezuela. Daqui a pouquinho o Edgar desce para o estúdio comigo, daqui a pouquinho a gente passa pela escalação dos dois times, o Caracas vem num 4-5-1 um pouco mais defensivo, o time do Atlético Paranaense vem num 4-3-3, o Edgar chegando aqui no nosso estúdio, a gente aproveita para mostrar de novo como é que está a situação do grupo. O Libertad tem 7 pontos e joga contra o The Strongest. O Atlético é o segundo colocado, lembrando que os dois primeiros avançam, claro que é melhor terminar em primeiro, porque aí você joga as oitavas com o seu mando. O Atlético tem 7 pontos, também é vice-líder desse grupo. Strongest com 6 e o Caracas com 6 também completam a tabela, lembrando que o terceiro colocado vai para a Sul-Americana. Saldo de gols do Libertad, menos 1 do Atlético Paranaense, menos 3 e o melhor saldo é do Strongest, terceiro colocado com 4 de saldo, o Caracas está zerado. Vamos voltar aqui para o estúdio porque o Edgar chegou. Edgar, muito! Boa noite! Bem-vindo a mais uma live decisiva para o Atlético Paranaense passar para a próxima fase. Precisa vencer, Edgar! Boa noite, Fabrício! Boa noite, amigos do canal Nação Fabrício Marília. Pois é, Fabrício, precisa da vitória o Atlético Paranaense e com certeza vai para cima do time do Caracas e vai buscar essa classificação. Esperança aí de um grande jogo. A torcida do Atlético vem para empurrar seu time. O estádio não está lotado, mas tem uma boa torcida aí que com certeza vai empurrar e é lógico que muita gente vai chegar ainda, né, Fabrício? saiu do trabalho e não deu tempo de chegar no estádio ainda, mas daqui a pouco muito mais gente aí no estádio e com certeza vai ser para empurrar o time do Atlético para o senhor do Caracas e dependendo somente das suas forças vai para cima e vai com certeza trazer mais uma vaga para o Brasil nas Libertadores. Passar a fase de grupo com muitos brasileiros nela, né, Fabrício? Com certeza! Tomara! Canal do Edson perguntando qual o nome do juiz é o senhor Nicolás La Molina da Argentina, hein, Edson? Vamos escalar então os dois times. Vamos tocar o hino do Atlético Paranaense e a equipe mandante. Vai subir o som do hino do furacão! O Atlético Paranaense vem para campo com Bento no gol. Camisa número 1. 13 para Kelvin, 34 para Pedro Henrique, 22 para Nico Hernandes, 16 para o Abner, 39 para o Christian, 17 para o Hugo Moura, 20 para o Teranz, 9 para o Augustin Canobio, 28 para o Tomás Coelho, 5 para o Pablo. Essa é a camisa 5, mas é centroavante o Pablo, hein? Esse é o time do técnico Luiz Felipe Scolari. Tem no banco de reservas o Anderson com a 12, 3 para a Dedé, 6 para o Matheus Fernandes, 8 para o Vitor Bueno, 10 para o Marlos, 24 para o Orejuela, 25 para o Pablo, 26 para o Eric, 32 para o Pedro Rocha, 35 para o Romulo, 42 para o Matheus Felipe, 48 para o Pedrinho. Esse é o time do Atlético Paranaense, escalado nessa noite. Vamos passar agora pelo Caracas, vai tocar o hino do time venezuelano. O Caracas vem para o campo com o Baruja no gol, camisa número 1, 14 para a Nota Roberto, 13 para o Ribeiro, 4 para o Oz e 5 para o Rivilho, 21 para o Rodrigues, 17 para o Carlos Soares, 30 para o Jean Torres, 10 para o Zambrano. Na frente, o Moreno isolado com a 28 e fazendo a ligação com ele, o papel de pivô, camisa 19, esse é o time do técnico Francesco Estefano. Tem no banco de reservas o 23, que é o Hernandes, 6 para o Quirada, 18 para o Vando, temos também ali o 24, Gonzales, 26, Rivas, 27, Júlio da Silva, 31, Molina, 33, Albizu, 37, Guerra. Esse é o time do Caracas, os titulares e os reservas, Edgar, tudo pronto para a bola começar, rolar o sofá do sorteio ali, de cara ou coroa, né? Você prefere bola ou campo, Edgar? Aí tanto faz, né, Luiz? No começo do jogo, aí tanto faz, mas é lógico que sair com a bola, ele sempre é melhor aí, para tentar já colocar a pressão no time adversário, mas é muito cedo, é muito jogo, não vai fazer diferença nenhuma aí, é mais quando está na parte da tarde, né, que tem sol atrapalhando, aí sim, o campo já é mais interessante aí, para os jogadores. É, e na Arena da Baixada não tem esse problema, né, teto retrátil, estádio completamente coberto, grama sintética, então, aqui, tanto faz, quanto tanto fez, jogar para a esquerda ou para a direita das cabines no primeiro tempo. Wendel Lucas chegando por aqui, boa noite, Wendel, com as frases legítimas de Wendel Lucas, entendedores, entenderão, canal do Edson, tá bom, vamos ganhar o furacão, Edson, vai pegar o fogo, amanhã, sorteio da Libertadores, sorteio da Sul-Americana, a partir de meio de meia, vocês aqui com a gente, se chegarmos a 100 joinhas até o intervalo, tem surpresa, então, manda live para todo mundo e fala lá, deixa o joinha, porque tem surpresa na live do Fabrício, daqui a pouco, o árbitro argentino está ali, perto do centro de campo, ajeitando o fone, e daqui a pouco, a emoção começa a rolar solta para Atlético, Paranaense e Caracas, no canal NFM, você acompanhando tudo comigo, você acompanhando tudo que de melhor acontece nas emoções da Libertadores, para o furacão, precisa ganhar, para não depender mais de ninguém, se o Atlético vencer, está dentro, vamos que vamos, os dois times já vão se posicionando, tanto o Atlético, quanto o Caracas, da Venezuela, o árbitro vai zerar ali o seu cronômetro, ele pede para esperar, vai aguardar um minuto de silêncio, e a bola vai começar a rolar daqui a pouquinho, na arena da baixada, ele está fazendo algum sinal ali para o quarto árbitro, agora sim, ele zera o seu relógio, ele apita, e o reloginho está na tela do canal NFM, vamos juntos, começa a decisão, é mata, mata, na fase de grupos Atlético, Paranaense e Caracas, primeira bola descarregada pelo time visitante, para o campo de ataque, bateu, rebateu, fica viva no Atlético, pela direita, chegou para ali o Abner, na dividida, a bola sobrou, conseguiu tocar na frente, lá vem Augustin, partiu para cima, e aí o lateral esquerdo vai ter que dar conta, chegou para ali o Rivilho, Rivilho saiu com ela, deu um bico para frente, a bola vai embora, em linha de lado, arremesso lateral para o Atlético, Paranaense no seu campo de defesa, Etevaldo, chegando com a gente, Manquei de Lepe, está comentando, também está participando, Samuel Felipe, informa que começou libertar, ideia strong, este jogo é importantíssimo, saindo gols lá, a gente informa para vocês, porque mexe na tabela, bola ali no meio de campo, bateu, rebateu, sobrou com o time do Atlético, Paranaense ali, o Nico Hernandes, ele vai ter que voltar para o comando de retaguarda, bola recuada, até o goleiro Bento, Bento dentro da sua área, vai sair jogando, o time do Atlético, sai tranquilamente no seu campo de defesa, bola esticada para o comando de ataque, lançamento feito, vai passando, passando, e é arremesso lateral aqui pela esquerda, um minuto, primeiro tempo, comecinho de jogo, técnico Francesco Stifano, na beira do campo, confiante, Caracas teve a chance de assumir a liderança do grupo na última rodada, empatou com o Strongest em casa, então veio buscar a vaga no Brasil, recuperação da equipe venezuelana, lá vem o Jean Torres, fez o corte ainda ele, Torres fingiu que ia bater, faz o toque, na beirada esquerda, chegava o Revilho, partiu para cima, chamou a marcação para dançar, essa bola vai embora, arremesso lateral para a equipe do Caracas da Venezuela, cobrar lá pela extrema esquerda, Edgar! O time do Caracas, com um bom toque de bola, consegue manter essa bola no ataque, e é um time perigoso, é um time perigoso, já viu que aproximam-se muito os jogadores ali do ataque, então o time do Atlético tem que ficar muito ligado na zaga aí, porque é um time muito perigoso, e tem o primeiro time de meta aí, o time do Atlético Paranaense, Fabrício! Tá certo então, a bola se perde em linha de fundo, saindo gols em Libertar e Strongest, eu informo para vocês, porque do jeito que tá, segue em Libertar e Atlético Paranaense passando, o Atlético se classificar com empate, outro jogo tem que empatar também, bola sobra lá no comando de retaguarda, apareceu ali no comando de defesa, conseguiu fazer o toque o Hugo, o Hugo faz a bola chegar na beirada, voltou para o Hugo, não é apenas arremesso lateral, Etevaldo comentando com a gente, temos a Rosana Gusmão chegando por aqui também, boa noite galera, o Etevaldo falando que vai ser 3x1 no placar, e o Atlético tá vacilando muito nessa saída de bola, finalização ali de longe, Gigiã Torres bateu travado, bola ainda voltou no comando de defesa, voltou com a equipe venezuelana, o toque feito pela esquerda, se fecha o Atlético Paranaense, a jogada chegou na linha de fundo, acabou o campo, Edgar, mas já é a segunda vez que o Atlético Paranaense erra na saída de bola. Pois é, Fabricio, e não pode errar não, você veio de mais uma vez aí, veio com muita rapidez, de novo aqui pela esquerda, e quase, quase consegue fazer o cruzamento aí, por muito pouco, não complica aí, a zaga do Atlético Paranaense, você perder bola no meio de campo, é sempre um perigo, mas num jogo decisivo como esse, se perde um gol, um jogo numa bobeira dessa, aí já viu, né, então tem que prestar mais atenção aí, e não tocar a bola errada, é lógico, a marcação é forte, tem que tomar cuidado com isso, por isso que os jogadores tem que aí, se aproximar bastante, pra tentar, não deixar os jogadores marcar muito em cima. Tá certo, a bola bateu, o quem bateu sobrou com a equipe do Caracas, lançamento feito, na beirada direita, a bola acaba indo embora, em arremesso lateral, lateral para a equipe venezuelana, cobrada na beirada direita, a torcida do Atlético ali, fazendo bagunça, fazendo a festa, buscando essa vaga, para as oitavas de final, o Atlético vai tentando a sua sexta classificação na história, para a próxima fase da Libertadores, movimentação na beirada direita, chegada pode ser boa, o cruzamento ali do Camisa 28, o Moreno foi interceptado, Alexandre Oliveira com a gente, pedindo um abraço, para a galera lá de Brasília, um abraço, Alexandre, canal do Edson, tá falando, furacão tem que tomar cuidado, é jogo perigoso, é jogo decisivo, qualquer bobeira, é chumbo do Grosso, pois é Fabrício, e vem chumbo do Grosso, aí para cima do Atlético Paranaense, é escanteio ali, para o time do Caracas, ali pela direita, vai vir levantamento, e, quatro minutos aí, por enquanto, só deu Caracas Fabrício, vai chumbo do Grosso, para cima do Atlético Paranaense, aqui na beirada direita, o jogo em Curitiba, Paraná, capital paranaense, o Caracas parece estar jogando em casa, não pode, cinco minutos no relógio, que que é isso, de cobrança de escanteio horrível, Edgar, o que fez o Ribeiro, nem, nem, sem comentário, como que ele conseguiu errar o chute, desse jeito, não dá para imaginar, pegou muito mal na bola ali, a bola, ficou de graça, nem chegou perto da grande área, e saiu na linha de fundo, gente, a bola nem entrou em campo, ele chutou direto para fora, ela foi na rede, pelo lado de fora, horrível a jogar, movimentação do Atlético Paranaense, tentando responder na direita, com Camisa Nobe, Augustin, Canobio, cruzamento, ela bateu, rebateu, sobrou com furacão ainda, presente pela direita, quem sabe agora, não deu certo, aparece por ali o Ozil, consegue retomar, sai jogando na velocidade, de novo o Moreno, o Moreno tentou despachar, não deu certo, a bola bateu, rebateu, e sobra, com a equipe brasileira, movimentação com o Hugo Moura, ele volta para o comando de retaguarda, e vai ter que sair jogando tudo de novo lá atrás, a equipe do Atlético, inversão de um lado para o outro, chegou por aqui, desviou de cabeça, o revilho, camisa número 5, e ela vai embora, arremesso lateral para o Atlético Paranaense, fazer a movimentação com o Abner, Abner tocou essa bola na direita, chegada por aqui, no campo de defesa, do camisa 34, que é o Pedro Henrique, Pedro Henrique tentou despachar, a bola bateu, rebateu, ainda sobrou, com o time do Atlético Paranaense, e o Hugo Moura de novo, vai ter que fazer a movimentação, agora ele volta para a beirada, volta com o Nico Hernandes, Nico Hernandes, viu a ultrapassagem do Abner, bola para ele, Abner descarregou pela esquerda, Tomás Cuejo tentou partir para cima, ainda o Cuejo centralizou a jogada no meio, vem chegando o Atlético Paranaense, movimentação na esquerda com o Christian, Christian no levantamento, essa bola parecia que ia direto para fora, o goleiro Barocca pegou, se complicou, na sobra é falta, para a equipe venezuelana, Edgar, chegada boa do furacão, primeira chegada boa do time do Atlético Paranaense, e essa bola foi alçada na área, vinha chegando o atacante, o goleiro quis saber de enrosco ali, tocou nela, e quase se compreendeu, mas continuou a tocar do lado, e aí na sequência, a zaga do Caracas, consegue se dar melhor aí, e sofre a falta, mas leva o primeiro sufoco, o time do Atlético Paranaense, você que está se ligando comigo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, da nossa transmissão, 85% do nosso público, torcendo para o Atlético Paranaense, torcendo para o time brasileiro, descida agora pela esquerda, com o Ambrano, o Ambrano faz o passe, a chegada pode ser boa, o Ambrano disparou, camisa 10, foi para cima, ganhou o lance, bola para fora, só que o juiz deu lateral, para o time brasileiro, deu lateral para o Atlético Paranaense, não está acreditando ali, o jogador, Edgar. Também não, para mim foi, bateu direto, no atacante, mas deve ter marcado falta, então, deve ter marcado falta ali antes, e já vai ali o Atlético Paranaense, tentando tocar a bola no campo de defesa. Bola tocada no meio, apareceu ali o árbitro, e está marcando falta, pela beirada direita, você ligado comigo, Manquei Delap, canal do Edson, Antônio César, o pessoal, se ligando comigo, Alexandre Oliveira, Rosana Guzmão, participando, é a live interativa, do canal NFM, você manda a sua mensagem, daí a gente responde daqui, e o Atlético Paranaense vai trocando passes na sua retaguarda, movimentação feita, a bola esticada para o comando de ataque, o desvio de cabeça, a bola vai saindo lentamente, é tiro de meta, hein, tiro de meta para o goleiro Barorra, fazer a reposição, segue 0x0 para Libertai, The Strongest, então, está tudo do jeito que começou, Libertai em primeiro, Furacão em segundo, nesse instante, tiro de meta ali para o goleiro venezuelano, ele faz o toque por dentro, sai jogando no meio, apareceu por ali o Rodrigues, foi travado, bola ainda sobra, recuperação do Atlético Paranaense, descida pode ser boa aqui na beirada esquerda, lá vem Furacão com seu camisa 28, Tomás Coelho, foi para cima, Coelho tentou o giro, ainda ele, Coelho inverteu no meio, será que cabe o chute? Abriu o Pablo, Pablo na beirada direita, bateu de longe, bola em cima da marcação, ainda o Atlético pressionando com o Hugo Moura, bola do Hugo, para dentro dar o desvio de cabeça, saiu bola para fora, é tiro de meta de garra, primeira jogada bem trabalhada do Atlético Paranaense, veio aqui pela esquerda, conseguiu servir ali no meio, mas não teve espaço para bater, coloca ali na direita, veio o cruzamento, cabeçada, mas para fora, mas a primeira jogada bem trabalhada do Atlético Paranaense, começa a gostar do jogo do Atlético Paranaense! É isso aí, você se ligando com a gente, nas emoções da Libertadores da América, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí a nossa live, e o goleiro vai cobrar essa posição, o goleiro Baruja vai meter para o campo de ataque, Célio Rossi chegando por aqui, Antônio César, torcedor do Mozão, que ganhou ontem, a Bejaneda do Independiente, se classificou na Sula, parabéns ao Ceará, 100% de aproveitamento na Sul-Americana, primeiro time brasileiro, a conquistar esse feito, nessa era, com paz de grupos da Sul-Americana, e agora tem uma falta ali, está sentindo, camisa 22 do Atlético, é o Nico Hernandes, vamos dar uma olhada na repetição, o que aconteceu? Se machucou sozinho, Edgar, sentiu, não sei se vai dar para o Nico Hernandes, o que você acha? Vamos ver, vamos ver, pode ter sido uma pancada só, está mancando ali, mas pelo jeito vai continuar assim, deve ter sido alguma pancada ali, e já está pronto ali para se defender. Está certo, com 100 joinhas, tem surpresa, bola viaja, para dentro da área, movimentação, pela direita do ataque do Caracas, vai direto para fora, linha de fundo, é tiro de meta para o goleiro Pento, repor a bola em jogo, para o Atlético Paranaense, Sérgio Rossi, e a Penélope está por aqui também, ele está dando boa noite para a Penélope, e até Valdo comentando, a galera chegando, na nossa live é só o primeiro tempo, e com 100 joinhas, eu revelo surpresa para vocês, então estou esperando, estou aguardando aí, os 100 joinhas da galera, estamos com 26 nesse momento, bola sobra no comando de retaguarda, da equipe do Furacão, esticou na frente, vai tentar o domínio por ali, a tentativa do Pedro Henrique, Pedro Henrique disparou, faz o toque e encontrou o Terence, Terence tem liberdade, tocou na canhota, Coelho partiu para cima, Tomás Coelho, devolveu no Terence dentro da área, antes dele a marcação precisa do Rodrigues, para interceptar, e é lateral para o Atlético Paranaense, o técnico Filipão no comando do Atlético, Luiz Felipe Scolari, descida pela esquerda, a tabela funcionou na base da sorte, Tomás Coelho, foi para a linha de fundo, daí é só tiro de meta, para o goleiro Baroja, Edgar e o jogo até agora, sua análise? É um jogo muito pegado aí, mas já está começando a sobrar espaço ali, para mim, foi escantez aí, levou a bola com tudo, o zagueiro ali, e o juiz deu apenas tiro de meta ali, para o time do Caracas, mas o jogo está bom, os dois times aí, é lógico, precisando da vitória, então o Caracas também, não fica acomodado na defesa, é um jogo franco, é um jogo que os dois times, quando tem poste de bola, sai em bloco, então é um jogo interessante, e um jogo que com certeza, vai sair gol Fabrício! Tomara e tomara que seja do time brasileiro, movimentação pela beirada direita, Augustin Canubio, perdeu essa bola, retoma pela canhota, equipe do time do Caracas, e ela vai para fora, Mankey de Luffy, está falando, é hoje, vamos Brasil, canal do Edson, está falando aí, a Célio Rossi, não vou mais estudar juízo não, vou fazer o que o Edgar falou, vou ficar de olho no jogo, é a melhor fórmula, para acertar a brincadeira dos acréscimos, movimentação pela esquerda, com o coelho, puxou na linha de fundo, chega a debô, cruzamento, goleiro pegou, rebateu, está viva, e essa bola não toma o rumo do gol, primeira chegada boa do time brasileiro, contou com a sorte, é verdade, mas o goleiro ali, teve que se virar, Edgar! Pois é, eles teve que se virar, e você viu que o jogador do Atlético Paranaense, estava impedido, e não foi na bola, e depois que sobrou ali, que já estava em condição, foi para a bola, e isso atrapalhou aí, a vida do goleiro, então, é um lance que se tivesse vaga, ia dar polêmica, Fabrício, mas o time do Atlético aí, quase chega no gol, e o goleiro foi, foi rápido ali, para poder se sair, bem nessa daí, porque a bola veio quente, Fabrício! na sequência, o Atlético, tomou ali, a bola nas costas, e o time do Caracas, tem um escanteio, aqui pela direita, com 14 minutos, o jogo é laica, bola aqui na beirada direita, escanteio para o Caracas, vem bordão do Edgar, vamos ver se esse ele acerta, acho que ele até saiu dali, com o jogador que bateu da outra vez, agora vai outro jogador do Caracas ali, e agora, vai chupa do Grosso, para cima do Atlético Paranaense, lá vem bola viajando, primeira trave, a bola vai embora, pela linha lateral, é outro lateral, para o Caracas no ataque, o jogo está muito igual, não dá para prever nada, por enquanto, 0 a 0, por enquanto, o time brasileiro, está passando em segundo lugar, desse grupo B, o Atlético Paranaense, que é o atual campeão, da Copa Sul Americana, lateral aqui no comando, de retaguarda, para o Atlético Paranaense, bola se apresenta ali no meio, se apresenta para o Pabllo, e inversão de um lado para o outro, descida pode ser boa, do time brasileiro, lá na beirada direita, zaga chegou antes, faz o corte, é linha de lado, é arremesso lateral, o Atlético está com dificuldade, para sair né Edgar, o meio de campo ali do Caracas, com o Torres, o Rodrigues e o Suárez, estão fazendo um bom trabalho, pois é, estão fazendo um ótimo trabalho, ali o meio de campo, dos dois times, jogando bem ali, mas principalmente do Caracas, marca muito forte, a saída do Atlético Paranaense, e não deixa, esse time, tocar muito a bola, por isso que o time do Atlético, está tentando fazer os lançamentos longos, enquanto dá certo, leva perigo, mas está perigoso aí, porque precisa, tocar mais a bola, já que está com essa marcação forte, aí, toca mais a bola, até aparecer espaços, porque toda hora, lançando essa bola aí, está complicado, aí a defesa do Caracas, está levando a melhor, está certo, mais um arremesso lateral, aqui pela direita, canal Mankey Deluxe, desejando boa sorte, para os times brasileiros, aí na Libertadores, e na Sul-Americana, e amanhã tem um sorteio, em, ao vivo, aqui no canal NFM, vamos conhecendo aí, o caminho dos times brasileiros, na Liberta e na Sul, o time do Caracas, no campo de ataque, bateu, rebateu essa bola, se apresentou no meio, ali com a cabeça 21, dominou o Rodrigues, mas está parado, o jogo está marcada, falta, falta marcada pelo árbitro, Nicolás Lamolina, da Argentina, está interceptando ali, o lance, o Birajara Veloso, dando boa noite, está de olho, 4x1, é o palpite do Birajara Veloso, enquanto o Atlético, sai tocando, na sua retaguarda, está 0x0, outro jogo também, saindo gols, a gente informa para vocês, Libertai de Strongs, jogando, descida aqui na beirada esquerda, do Coejo, Coejo botou essa bola no meio, apareceu por ali, o camisa, número 22, que é o Nico Hernandes, Nico Hernandes, faz a abertura lá, do outro lado, chegando a equipe, do Atlético Paranaense, cruzamento, desvia na marcação, e é escanteio, para o time brasileiro, é bordão do Edgar, já cobrou curtinho ali, Fabrício, cobrança curta, cobrança ensaiada, no Atlético, se apresenta por lá, o camisa, de número 20, que é o Terence, Terence voltou essa bola, no círculo central, abertura agora no Abner, Abner tocou na esquerda, Tomás Coejo, partiu para cima, no mano a mano, ainda o Coejo, bateu direto para o gol, e o goleireiro, Barurra, tem que fazer outra defesa, é Fabrício, sobrou espaço ali, não pensou duas vezes, chute ali, em direção ao gol, com o rumo, mais fácil ali, para o goleiro do Atlético Paranaense, fez a defesa, e coloca ali, o time do Caracas, e o ataque, mas o time do Atlético Paranaense, pelo menos, começa a pressionar, a zaga aí do Caracas, está certo, descida aqui pela esquerda, do Abner, Abner tentou abrir o jogo, tocou no meio, chegada é boa do furacão, a tabela funciona, Fabrício, mandou essa bola, Edgar, para fora de Curitiba, pois é Fabrício, é aquela bola, que bateu, subiu, e subiu, foi bola pela linha de fundo, sem nenhum perigo, para o goleiro do Caracas, é verdade, não dá para falar, que saiu do estádio, aqui na Arena da Baixada, porque tem o teto retrátil, então ela bate, lá no teto e volta, mas foi longe, essa bola do Pablo, Angélica Gamalho, boa noite, se ligando com a gente, Alexandre Oliveira, também está por aqui, são as emoções, da Libertadores da América, e o Atlético Paranense, chegando com o Pablo de novo, bateu para o gol, a rede balança, gol, é gol brasileiro, é gol do Atlético, no lance anterior, ele tinha arriscado, e a bola foi longe do gol, agora ele corta, para o pé direito, tira a marcação, coloca a bola no cantinho, do goleiro Baroja, que se esticou todo, não teve o que fazer, bola na costura da rede, chute de fora, chute do camisa 5, ele é centroavante, mas joga com a camisa 5, o Atlético Paranaense, abre o placar, Edgar, o detalhe do lance, pois é, isso é aquilo que a gente falava, os jogadores se aproximando, e do Atlético, começa a gostar do jogo, e essa bola, vem para o Pablo ali, dá uma cortada sensacional, no zagueiro, bate muito forte, rasteira no canto, sem chance, para o goleiro do Caracas, que teve que buscar ela, pela primeira vez, no fundo da rede, e vem Furacão, de novo lá vem, equipe brasileira, bola lançada na canhota, vai embora, linha de fundo, tiro de meta, Samuel Felipe, comemorando o gol, do Furacão, Mankey Deluxe, falando a rede, balança, é gol, é gol, é gol, com este resultado, o Atlético, pula para a liderança, do grupo B, começou a rodada, com 7 pontos, está indo a 10, e o Caracas, está ficando de fora, nem Sul-Americana, está pegando o time do Caracas, nesse instante, porque está 0x0, para libertar, e Strongest, bola se apresenta no meio, com a equipe do Caracas, falta marcada, Edgar, agora, o time do Atlético, vai ter que fazer isso, prender essa bola, esperar, e o contato, e veio o contato, e está marcada a falta, no meio do campo, agora é aquilo, o time do Atlético, precisa ter a tranquilidade, mas é lógico, não pode abdicar do jogo, tem que continuar, jogando aí, para o seu futebol, indo para cima ali, para tentar ampliar, porque, 1x0, é lógico, é um resultado perigoso, então, muito cedo ainda, para tentar, controlar muito o jogo, então, tem que continuar, jogando aí, no ataque, o time do Atlético, Coejo, aqui pela esquerda, partiu para cima, marcação, chegou, é bola para fora, Jackson Lima, falando que vai ser 3x1, para o Atlético, ele está em Natal, Rio Grande do Norte, um abraço, para a galera, potiguara, se ligando com a gente, Antônio César, falando, bora Atlético, é isso aí, e lá vem, furacão de novo, a abertura, com camisa número 22, a abertura, feita com Nico Hernandes, Nico Hernandes, vai buscar o trabalho, na beirada direita, dois jogadores ali, do time do Caracas, na primeira linha de marcação, ela sobra com a equipe, do Atlético Paranaense, o giro é bom, só que são 3 jogadores em cima, e não deu certo, tentativa ali do, Augustin Canobio, 2, 3 jogadores na marcação, e não teve jeito, bola bateu, remateu, sobrou de novo, com a equipe brasileira, ali perto do meio de campo, a abertura, feita aqui, na canhota, a chegada é boa, Nico Hernandes, partiu para cima, e aí vem o chute, a bola desviada, a rede malença, do Atlético, do Atlético, É a finalização, a bola me parece desviar no meio do caminho Tira completamente o goleiro Baroja Chute do Camisa 20, chute do Terence Bola bateu nas costas ali do Pablo, centro avante E toma o rumo do gol Edgar, e aí tem que anotar o gol pra quem, Edgar? É, pra quem anotar o gol, né Fabrício? Mas o Pablo, pra mim tem que ser pro Pablo Porque a bola não tinha direção do gol Bate nas costas dele ali E tem que ter sorte, né Fabrício? Tem que ter sorte Deu muita sorte o Atlético Paranaense aí Com um gol, bate nas costas Vai lá no rango, o goleiro não pode nem se mexer Fica lá, apenas vendo a bola balançar a sua rede E ele tem que buscar pela segunda vez, Fabrício Atlético Paranaense 2x0 Bonito na frente Bonito na frente, bonito na liderança do grupo B O furacão Rafael Silva chegando, tá falando, é cheiro de goleada Já deixou o like, obrigado Rafael Sem joinhas até o intervalo tem surpresa, beleza? Monkey, Delamp, Antônio César, Samuel Flip soltando o grito de novo E vem Atlético Paranaense Só depende do seu próprio futebol, tem contra-ataque 3x3, abertura na esquerda, a tabela funciona De coelho pra Teranza A zaga chegou antes Sobra na intermediária com Suárez Suárez vai tentar inverter de um lado pro outro Chegada pode ser boa da equipe do Caracas Ela passou, passou e vai saindo pela linha de lado Bom, Edgar, é o seguinte, né? 2x0, você olha pro placar Cup contra a CFC Será que tem a rivalidade ali do Apoetim e Edgar? Acho que não, né, Luiz? É jogo de liberdadores Todo mundo tá sabendo que tá enfrentando o Caracas da Venezuela E o jogo que tava meio difícil no começo Começa a ficar fácil, a hipotética paranaense Que já tem o domínio do jogo total E o time do Caracas sentiu o gol, né, Luiz? Sentiu o primeiro gol Deu uma balada ali Agora leva o segundo Vamos ver como que reage Mas 2x0 É sempre aquele placar que a gente sempre fala É muito perigoso Não pode deixar o time aí fazer um Porque se faz um pode gostar do jogo Então o time do Atlético tem que continuar pra cima aí, Fabrício Beleza, inversão na beirada direita Chegada do clube Atlético Paranaense Bola pra dentro da área Tentativa de calcanhar Se perde em linha de fundo É tiro de meta Para o goleiro Baroja Então o Atlético vai chegando a 10 pontos Time do Libertá Vai tendo 8, né, segundo colocado O Strongest fica com 7 E o Caracas com 6 Escadinha ali do segundo ao quarto lugar 8, 7 e 6 A gente transmitiu o jogo do primeiro turno Entre Caracas e Atlético Paranaense Na Venezuela Não sei se o Edgar vai lembrar Mas o Atlético cansou de perder gols Naquele jogo a gente já via que o Atlético era superior ao Caracas, né? Agora tá fazendo valer o mano de campo Tá fazendo 2x0 E tem tudo aí pra se classificar O time brasileiro Tem tudo pra se classificar Apoio da torcida aí O time jogando bem O time tranquilo Fez os dois gols E isso já dá uma tranquilidade maior ainda pro time Então agora é controlar o jogo É tocar essa bola E inverter as bolas aí de um lado pro outro Pra aparecer as oportunidades Porque vai aparecer o time do Caracas aí É lógico Começou bem o jogo Mas depois que levou o gol Já se perdeu E já tá atordoado o time do Caracas Então tem muito boa chance aí O time do Atlético Até de fazer uma goleada, Fabrício Chega a notícia do gol do Libertá Libertá 1, Strong x 0 Então o Atlético volta pro segundo lugar do grupo Precisa golear o Atlético Pra tomar esse lugar da equipe paraguaia, Edgar Pois é, Fabrício É, então não tem jeito Mas não precisa, né O importante é passar de fase aí E tem o escanteio O time do Atlético Para dar isso aqui pela esquerda Todo mundo na área Querendo o terceiro gol Vai chão do Grosso Pra cima do Caracas Vamos então acompanhar Essa cobrança de escanteio Aqui na beirada esquerda Vai pintar o levantamento Bola já no quarto de círculo Furacão atacando Levantamento horrível também Não foi tão ruim quanto o do Ribeiro No lance ali no comecinho do jogo, né, Edgar? Mas a bola foi pra fora de novo Nem entrou em campo, Edgar Pois é, Fabrício Ele viu aquela bagunça na área Todo mundo se empurrando Se esfreitando ali O juiz ali apontando Ele tentou pegar o goleiro desprevenido ali Colocando essa bola de curva ali No começo da pequena área Mas não deu certo Pegou mal na bola aí E ela se perdeu pela linha de fundo Beleza, horrível A cobrança de escanteio do Hugo Moura Odilena Freitas Ligada na gente Boa noite, Odilena Bem-vinda Bola dentro do grande círculo Trabalha a equipe do Atlético Paraná Com o Christian Christian volta a jogada na defesa Apareceu pra ali Nico Hernandes Nico Hernandes no domínio Chamou a zaga Ele volta a jogada no meio Aparece pra ali o camisa 17 Que é o Hugo Moura Cobrou a escanteio muito mal Agora há pouco Lá na beirada direita Chegando a equipe do Furacão Gente, a linha de fundo Vai pintar a bola Viajando Escanteio de novo, Edgar Pois é, Fabrício 2x0 pro Atlético Paranaense E o Atlético não tira o pé De novo ali Tenta fazer o cruzamento Chega a zaga Faz o corte E tem um novo escanteio O time do Atlético Paranaense Agora pela direita Todo mundo ali preocupado O goleiro do Caracas ali Muito preocupado Porque sabe que vai Chão do Grosso Pra cima do Caracas Terence Com quase meia hora No relógio É importante o Atlético Golear pra pegar A liderança do grupo Vai pintar o levantamento Lá pela beirada direita Vamos ver o que acontece Terence Cobre esse escanteio A zaga faz a intervenção Ainda tá viva Para a equipe do Atlético Paranaense Que vai trabalhando o jogo Agora tem que voltar Lá no Abner Abner levantou Segunda trave Aqui na esquerda Dominou Tomás Coelho A gente foi pra cima Coelho E a bola vai embora Tiro de meta Para o goleiro Barorra Fazer a reposição José Maurício Pinheiro Comentando Boa noite Ele tá falando Vamos golear hoje Parabéns pela transmissão Obrigado José Maurício Bem-vindo Então galera É o seguinte Você quer que eu leia O seu nome no ar Quer que eu leia Sua mensagem Vem pro YouTube Do canal Narração Fabrício Marília Tá certo Só aqui que eu consigo ver A sua mensagem Então se você estiver Acompanhando pelas redes sociais Ou em outro lugar Vem aqui Manda sua mensagem rapidinho Descida do Atlético Paranense De novo Apareceu na esquerda O Pablo O Pablo centralizou Buscou o coelho Tem espaço pra bater Coelho Pega o goleiro Barorra O chute saiu fraquinho Edgar Pois é Maurício Foi procurando espaço Ali O espaço veio Aí ele tentou bater Mas pegou mal na bola Ele pegou fraco Aí ficou fácil Pro goleiro Caracas Que sai jogando ali No campo de defesa Não tentou ligar Contra gol pra ele não Fabrício Pois é O Caracas Começou bem o jogo Os 10 primeiros minutos Estava até atacando Bastante Depois que saiu Primeiro gol do Atlético Paranense Depois por consequência O segundo time Acabou Pisou no freio geral Toca a bola A equipe brasileira Trabalha o Hugo Moura O Hugo Moura tentou Na beirada destra Não deu certo Foi só eu falar Lá vem Caracas Na beirada esquerda Zambrano Bola que vai embora Tá reclamando ali O Hugo Moura Mas a arbitragem Pega a lateral Para o Zambrano Camisa número 10 Ele deixa essa cobrança Ali ainda pela esquerda Quase 30 minutos 2 a 0 O Atlético vai se classificando Nesse instante Em segundo lugar do grupo Porque o Libertar Tá ganhando do Strongest 1 a 0 No outro jogo Vamos para essa cobrança De arremesso lateral Ali pela esquerda Movimentação feita por dentro Apareceu ali a zaga do Atlético Conseguiu interferir no lance E vamos ver se vai dar certo O contra-ataque Apareceu por lá o Teranz Teranz conseguiu sair da marcação Abriu o jogo Na beirada destra Descida do Atlético Paranaense Na velocidade Fechadinho O time venezuelano A abertura na esquerda Chegada é boa do Coelho Coelho viu a ultrapassagem Do Abreira A bola vai para fora Edgar Pois é, mais uma vez O Atlético Paranaense Vem com muita velocidade Aqui mais uma vez Tenta fazer o corte ali Mas a zaga consegue travar E tem a posse de bola O time do Atlético Paranaense De novo Tentando levar perigo Mais uma vez Para cima do Caracas Vamos então Para essa cobrança Aqui pela esquerda É escanteio para o Atlético Camisa 20 nessa bola Teranz Levantamento A bola vai aí Pela linha de fundo É tiro de meta Para o goleiro Baroja O time do Caracas Precisaria aí Virar o jogo Para se classificar Com o resultado Do Libertar Porque com o empate O time do Caracas Bom Aí O time do Caracas Ainda não resolve Precisaria virar o jogo Edgar E não esboça a reação É o time do Caracas Sentiu né Depois que tomou O segundo gol Aí o time sentiu E agora Nos últimos dois minutos Aí que começa A encarar de novo E ir para o ataque Lá vai o Caracas Lá vem Caracas Pela direita A bola vai embora Em linha de fundo Armitracher Pega escanteio Para o time venezuelano Aqui pela direita Pois é Bom Se tem aí O ataque Vai para o ataque Faz o corte ali As áreas do Atlético Paranaense E tem o Caracas A oportunidade De diminuir Aí na cobrança Escanteio É sempre um lance Muito perigoso Todo mundo ali na área Preparado E o time do Atlético Ali se preparando Também para se defender Vai Chupo do Grosso Passa o botão de Paranaense Camisa 17 Vem para essa bola Carlos Soares Levantamento de pé direito Um peixinho Ali no primeiro poste Do Ribeiro Voltou no Soares Acabou o campo E é tiro de meta Para o goleiro Bento Time brasileiro Está passando Ontem transmitimos A vitória heróica Do Fortaleza Para cima do Colo Colo 4x3 Lá no Chile O Leão passou Canal do Edson José Maurício Adilena Freita Samuel Felipe Também por aqui O Célio Roça A galera ligada A galera comentando Enquanto o Furacão Sai jogando na sua reta guarda Com o Abner Abner voltou A jogada no meio Vai trabalhando A equipe do Atlético Paranaense Invertendo o jogo De um lado para o outro Meia hora Primeiro tempo De bola rolando A arena da baixada Em Curitiba E a equipe brasileira Vem de novo Para o comando de ataque Bola com o Coelho Aqui pela canhota Fez o passe na frente Buscou a tabela Esqueceu da jogada Ali o Christian Conseguiu retomar Deu certo Inversão de jogo De um lado para o outro Descida pela direita Do Furacão Levantamento Fez de segunda Trave Teve uma dividida ali A zaga chegou Tem um toque do coelho Mas está sentindo O jogador do Caracas Edgar Partida paralisada Ele está sentindo Na hora que pulou Caiu de mau jeito Nada de falta Apenas caiu de mau jeito E acabou se machucando Na hora que aterrissou Mas nada de falta E o juiz Só está esperando ele Se recuperar Mas vai dar A saída de bola Para o time do Caracas Que vai ser apenas Tiro de meta Monkey the love Manda um salve Para a galera De Sergipe Um abraço Para a galera De Sergipe José Maurício Comentando Samuel Filipe Rafael Silva Falando que é cheiro De goleada Será que vem goleada E hoje 87% do nosso público Toracendo 88% agora Toracendo para o Atlético Paranaense Pelo menos O nosso torcedor Metro NFM Está saindo a goleada E é tiro de meta Para o goleiro Baronha Da equipe do Caracas Ele vai sair jogando Lá atrás Com 34 minutos No relógio É o primeiro tempo De bola rolando Você comigo Acompanhando tudo Aqui no canal NFM Tem ali um pouco De pressa? Não Não cobre a rap Do goleiro Do Caracas E o time E o time Está perdendo O jogo Está caindo fora Até da Sul-Americana Nesse instante Bola desviada De cabeça Sobrou lá atrás No goleiro Que dá um bico Para o comando de ataque Porque o Strong Tem o melhor saldo Do grupo Está indo com Tinha mais 4 Agora está mais 3 Tomou um gol Mas o saldo do Caracas É menos 2 Então não está Indo para a Sul-Americana E o Atlético Chega na beirada Direita com o Pablo Pablo fez o corte Ainda ele Conseguiu fazer a inversão Descida pela esquerda Olha o Atlético De novo Com o coelho A bola vai embora No lance do coelho Edgar Mais uma vez Forçando a jogada Mais uma vez Ela vai embora E mais uma vez O Atlético Paranaense Tem a oportunidade De levantar Essa bola na área É mais um escanteio Com o Atlético De novo aqui pela esquerda Vai levantamento Vai chupo do Grosso Para cima do Caracas Aqui na beirada esquerda Cobrança de escanteio Bola Já no quarto de círculo 35 no relógio Levantamento Saiu A zaga tira Parcialmente Tem volta Ainda da equipe brasileira Caprichei nesse cruzamento Preferiu tocar um pouquinho Mais atrás Com a camisa número 20 Que é o Terence Terence Tocou no meio Beijo de longe Para longe Do gol também Tiro de meta Angélica perguntando Quanto que é o sorteio Da Copa do Brasil Então Angélica Ainda tem um jogo Para definir Na terça que vem Jogam Bragantino E Goiás Então no comecinho de junho Tem o sorteio Mas eu ainda não tenho A data específica Para a gente ter o sorteio Da Copa do Brasil Mas era o comecinho Do mês que vem já É que ainda falta uma vaga Para ser preenchida Ou por Goiás Ou por Bragantino Bola sobrou aqui na esquerda Na dividida Bateu Rebateu E agora a equipe do Caracas Vem chegando Lançamento na direita Corte antes ali Do camisa 39 O Christian A hora que o Caracas Chega né Chega de qualquer jeito Chega bagunçado Para frente É chega com poucos Jogadores tentando Fazer o lançamento longo Ali Aí fica difícil Aí fica difícil O time precisa se agrupar Mais para poder Tentar engrossar o jogo Contra o Atlético Paranaense Aí Que quando não tem Aposta de bola Volta aí todo mundo E consegue fazer Uma marcação forte Na defesa ali Por isso Não está sofrendo perigo Ali O goleiro do Atlético Paranaense Beleza então Quase 37 No nosso relógio Daqui a pouco é hora Da brincadeira dos acréscimos Da tradicional Brincadeira dos acréscimos Aqui do canal NFM Sai jogando Equipe do Atlético Paranaense Movimentação na direita Com Augustin Canobio Buscou a jogada Tocou mais atrás Vai invertendo Bola se apresenta Ali no meio Se apresenta para o Christian Christian faz a movimentação Na esquerda Do Atlético Paranaense Vem chegando de novo ele Christian Deixou ali o zagueiro confuso Se atrapalhou todo com a bola Mas deu certo na sequência Abriu no Pablo Pablo pela direita Camisa 5 Tentou a jogada Sobra de bola Ainda do Atlético Paranaense Domina o camisa 17 Aí o Hugo Moura O Hugo Moura faz o passe Buscou a jogada Deu certo A tentativa do giro Lá vem o Augustin Dentro da área Caiu o Augustin O árbitro manda seguir Tá querendo o pênalti O camisa 9 do Furacão E aí Edgar Nada de pênalti Chegou ali O zagueiro Do Caracas Pegaram a bola Depois tem um encontrão Ali Normal de jogo Nada a marcar Segue o jogo Fabrício Beleza Movimentação Feita agora para Bonsu Osei Ele perde É só Balou Camisa 19 do Caracas Atlético Paranaense Chegando São 4 contra 4 Dá para organizar Bem esse lance Descarrega Aqui na esquerda Lá vem o camisa 16 Partiu Aí o Abner Abner tocou um pouquinho Mais atrás Vai buscando essa bola Se apresenta agora o Coelho Coelho tentou partir Para a sua nova marcação Jogadaça do Coelho Puxou para a linha de fundo Na risca lateral da área Chama ali o zagueiro Para dançar No mano a mano Vai tentando a jogada Deu um totózinho na bola Tem que voltar Tem que voltar no meio Se apresenta então Por ali o camisa De número 34 Pedro Henrique Pedro Henrique faz a inversão De um lado para o outro Buscou o jogo na direita Chegada é boa do Atlético Paranaense Será que vem o chute de fora A marcação chega em cima Tá viva ainda na meia Lua pintou a jogada individual Pintou a goleada Em cima da zaga Em cima do Ozil E o juiz pegou o que ali Edgar Perigo de gol Isso eu também não sei O que ele pegou ali A bola foi virada ali Não viu bandeira Erguer a bandeira E pegou no braço ali Do jogador do Atlético Paranaense Fabrício Não repreendeu para ver Mas ao vivo não deu O juiz bem colocado Conseguiu ver E marca ali a falta Para o time do Caracas Na defesa Tá certo E a Angélica Ramalho Mandando aí um abraço Para o Edgar Ô Angélica Outro abração aí Seja muito bem-vinda Legal E o Manque aí perguntando Quanto que a senhora Soreteio da Libertadores Amanhã Amanhã ao vivo A gente vai transmitir Nesse canal Aqui no canal Na reação Fabrício Marília Soreteio da Libertadores E da Sul-Americana Meio de meia Então estou contando com vocês Amanhã Vou entrar um pouquinho antes Para explicar todas as regras Como é que vai funcionar Quais são os times Estão no pote 1 No pote 2 Vai pegar fogo amanhã Em outro lugar Nas redes sociais Em outro canal Vem para cá Rapidinho Deixa aí no chat O seu palpite Quanto tempo você acha Que o juiz vai dar de acréscimo Para você estar concorrendo aí Ao primeiro tempo Da brincadeira dos acréscimos Quem acertar Tem um nome publicado Na nossa comunidade Temos aqui O Manker Já com 3 minutos de acréscimo Daqui a pouquinho A gente dá o nosso palpite Tem que chegar Antes dos 44 É importante também Bola se apresentando Meio bem O time do Atlético Paranense A descida pode ser boa A abertura Na beirada canhota Chegada do coelho Trouxe para o pé direito Bateu Desviou De novo Goleiro se estica Todo e pega Edgar Pois é Fabrício Mais uma bola Batida de fora E tem o desvio E o goleiro Vai ali nela Consegue evitar O escanteio Ali para o time do Caracas Que não quer mais saber De chupa o gol Para cima dele Não Fabrício E o Atlético Paranaense Deu uma pisada No freio também Edgar fez 1x0 Fez 2x0 E agora não tem Mais aquele ímpeto ofensivo Que tinha no momento Que marcou os gols Pois é né Fabrício Depois que marcou O segundo gol O Caracas sentiu muito O Atlético Continuou em cima Mas agora O Caracas Começa A se colocar de novo Ali no campo de ataque E já começa O Atlético Tem que aumentar A sua marcação Aqui no seu campo De defesa Então é aquele jogo Perigoso Mas o Atlético Paranaense Sempre conseguindo Boas arrancadas É lógico Está com o resultado Na mão Está com 2x0 E tem que fazer isso Tem que Preservar E brigar Com essa bola No meio de campo Tentar ganhar Para poder Sair com rapidez E fazer o terceiro gol E matar de vez O jogo Fabrício Segue 1x0 Para o Libertad Diante o Strong Essa equipe paraguaia Vai conquistando O primeiro lugar Do grupo No saldo de gols O Atlético Precisaria golear Julio por aqui Também deixando Seu palpite A galera chegando Muito bom Contar com vocês Movimentação Na beirada direita Chegada aqui Do Caracas Chegada do Rodrigues Rodrigues inverteu De um lado para o outro No peito do adversário Lá vem Atlético Paranéis com o Pablo Pablo dominou Essa bola No círculo central Abertura feita Na beirada destra O time brasileiro Vai tentando A ofensiva Bola esticada Para dentro da área Chegada é boa A equipe do Atlético Vem chegando A zaga corta Está viva Na beirada direita Se apresentou Para o lance Ali o Terence Bateu Bola para fora Com desvio Escanteio Edgar Eu vou com um minuto De acréscimo em vocês Eu também Um minuto É o máximo Que o juiz vai dar Jogo corrido Caracas não tem tanta pressa Então está segurando o jogo O juiz vai dar apenas um minutinho Só para falar Que deu acréscimo mesmo E o Atlético Paranaense Tem mais uma chance De fazer esse levantamento Na área Mais um escanteio Aqui pela esquerda Vai chuva do Grosso Para cima do Caracas Vamos então Para essa bola Que já está no quarto de círculo Vai pintar o levantamento Bola viajando Muito forte Direto para fora O Strongest Empata o jogo Gol do Strongest 1x1 no placar Então O time do Atlético Paranaense Tem 10 pontos Na liderança O time do Libertar Fica com 8 E o Strongest 7 O Atlético volta Para a liderança Do grupo B É importante Passar em primeiro Para jogar em casa Depois Lá vem Furacão De novo a tabela Funcionou Quase Quase uma caneta Ali Do Agostinho Canóbio Não deu certo Ainda voltou Para ele de calcanhar Em jogada Taça na beirada direita O Atlético Paranaense Chegando A marcação Fechando em dose tripla E essa bola vai embora Vai embora pela linha de lado Adilena Freitas com a gente Um minuto Edson também um minuto Angélica Ramalho Um minuto Todo mundo com um minuto De acréscimo Nesse primeiro tempo Ainda tem 30 segundos Para o seu palpite Movimentação Feita aqui pela esquerda Aparece o time do Atlético Paranaense Vai tentando trabalho De graça Para o adversário Essa bola Apenas arremesso lateral Tá faltando um pouquinho Mais de graça De concentração No time do Atlético Paranaense Não é? É, o time do Atlético Paranaense Não tá chegando em bloco Né, Luiz? Então os jogadores ali Deixando mais o meio de campo Fornecido Guarnecido ali Então chega pouco Jogadores ali Para o ataque É lógico Tá com 2x0 aí Não pode bobear ali Para deixar o time do Caracas Fazer o contra-golpe Então por isso Que o juiz O time do Atlético Dá uma recuada ali E deixa o Caracas Tocar a bola Até aí Mas depois Vai ali para cima E subiu a bandeira Subiu a plaquinha ali Fabrício Parece não Um minuto Um minuto de acréscimo Subiu a placa Então vamos até 46 Um monte de gente Acertou a brincadeira Dos acréscimos Ali pela esquerda Chegando a equipe do Caracas A bola vai saindo Em linha de lado Arremesso lateral Ali pela esquerda Muitos acertos No primeiro tempo É, o Luiz Não teve paralisação Não teve nada Ele vai dar um minutinho Só para dizer Que deu acréscimo mesmo Mas o jogo Bem trabalhado Muita bola rolando Então um minuto Está de bom tamanho 2x0 Para o Atlético do Paranaense Time da casa Então está tudo certo E lá vem Furacão de novo Na arrancada Pela direita Chegada pode ser boa O time do Caracas Está todo fechadinho O Atlético ainda Fica com ela A marcação Falhou Retoma Equipo Paranaense Pela esquerda Lá vem o Pablo Camisa 5 Saiu da área Buscou a jogada Vem o chute em cima Da marcação Sobrou na esquerda De novo A rede balança GOOOOOOOL Cristian Para o Furacão Toca de novo Hino do Atlético Paranaense Aqui no canal NFM Vai virando goleada O time do Atlético Retoma essa bola Sai inequivocado Do Caracas Abertura na esquerda Cruzamento na medida Cristian Camisa número 39 Desvia Fora do alcance Do goleiro Marorra O Atlético Vai fazendo 3x0 Goleada Edgar O detalhe Do lance Pois é Primeiro tempo 3x0 Tudo que o Atlético Para o Anáense queria E mais uma vez Sai errado A zaga Do Caracas Roubado Essa bola Ali pela esquerda O cruzamento Perfeito Só teve o trabalho De tocar na bola Conseguiu tirar Muito bem do goleiro E essa bola De novo No fundo da rede Tem que buscar Pela terceira vez O goleiro Do Caracas Sobre isso Sai o terceiro gol E aí vai terminar O primeiro tempo Já batemos os 46 Aponta O centro de campo Árbitro Nicolás Lamolina Da Argentina Está encerrado O jogo Na primeira etapa Atlético Paranaense 3x3 Caracas 0 Edgar Sua leitura Do jogo Até aqui Porque eu vou Anotar o nome De muita gente Que acertou A brincadeira Desacréscimo Pois é O time do Caracas Entrou bem No jogo Os primeiros Cinco minutos O time do Atlético Paranaense Não conseguiu Sair para o ataque O time do Caracas Ali vinha Tocando bem a bola Fazendo as aberturas Principalmente pela esquerda Levou perigo Para o time do Atlético Paranaense Mas depois O Atlético Acordou E começou A rodar essa bola Começou a colocar Essa bola no chão E começou a atacar Atacou para os dois lados O time do Atlético Fez uma bela partida Colocou os jogadores Em velocidade Principalmente Pela esquerda Muita velocidade Pela esquerda Muitos cruzamentos Muitos escanteios O time do Atlético Foi para cima do Caracas Que não conseguiu mais Ter o ímpeto E assim que saiu O primeiro gol Do Atlético Paranaense E aí acabou O time do Caracas O time do Caracas Não se encontrou mais O time do Atlético Dominou o jogo inteiro Foi para cima Fez o segundo E depois do segundo O Caracas Se perdeu de vez Ficou morto em campo E não conseguiu mais Sair do ataque Apenas um chute Depois que conseguiu Fazer o chute De fora da área O jogador do Caracas Mas muito fora Muito alto Muito fora do gol Sem perigo Sem perigo para o Atlético Paranaense Que no finalzinho Consegue roubar a bola De novo ali pela esquerda Cruzamento E tira ali do goleiro Faz o terceiro No apagar das luzes 3x0 Placar tranquilo E justo Tá certo Tá certo então Vamos aos campeões Da brincadeira dos acréscimos Foram sete acertos Fabrício Marília Edgar Sertori O Júlio O canal do Edson Angélica Ramalho A Odilena Freitas E também o Eduardo Tristante Parabéns a todos aí Que acertaram a brincadeira dos acréscimos Parabéns galera O Manqueitinha Colocado três minutos Depois mudou pra um minuto Então acaba não valendo É sempre o primeiro palpite que vale Deixa eu ver como é que tá ficando a classificação 3x0 e 1x1 O Libertar Não tá mais indo a dez pontos não Ainda não atualizou aqui a classificação Então daqui a pouco a gente atualiza a tabela Pra galera que tá com a gente Números do jogo até aqui Número de finalizações Três do Atlético Paranaense Duas da equipe do Caracas Poste de bola atlético 69 Caracas 31 Conforme o Edgar disse Resultado mais que justo Os números provam isso E tá chegando hein galera Tá chegando a decisão da Liga dos Campeões da Europa Jogo que a gente tá esperando aí Desde o comecinho do mês Quando se decidiram as vagas De Liverpool e de Real Madrid Sábado estaremos juntos Ao vivasso aqui no canal NFM Porque vem muito chumbo do Grosso Dois multicampeões Duas torcidas apaixonadas Dois gigantes do futebol mundial Frente a frente Em busca da taça mais importante da Europa Liverpool e Real Madrid Enquanto os Reds buscam a sétima taça da Champions O Real Madrid quer a décima quarta orelhuda para a sua galeria Neste sábado Neste sábado A partir de 3 e 15 da tarde Futebol com emoção Com adrenalina Com o coração batendo mais forte Ao vivo É a decisão da Liga dos Campeões da Europa Aqui no canal Na reação Fabrício Marília O futebol não para no canal Na reação Fabrício Marília Amanhã Meio dia e meia Conheceremos os adversários dos times brasileiros Nas duas principais competições continentais É o sorteio da Copa Sul-Americana e da Libertadores Sábado A final aguardada por todos A partir de 3 e 15 da tarde Liverpool e Real Madrid Qual dos dois gigantes europeus Será o grande campeão da UEFA Champions League E não para por aí Domingo é dia de clássico Aguenta coração Tem Fla-Flu no canal NFM E na segunda-feira Mais um duelo regional Ao vivo no canal NFM É o campeonato mais tradicional Do canal na reação Fabrício Marília Entrando em campo País Sandu e Manaus Jogam por 3 pontos valiosos Na série C do campeonato brasileiro Canal na reação Fabrício Marília Aqui a Rede Balança Vamos todos juntos Uma grande corrente De bandeira na mão Levar o time pra frente Todos unidos Na mesma emoção Forcendo por uma vitória Mas independente do placar Nosso clube é a nossa glória É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol, é gol, bola na rede campeão É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol, bola na rede campeão É gol, 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 é gol Tá certo galera, tô de volta Intervalo de jogo Goleada do Atlético Paranaense 3 a 0 Pra cima do Caracas da Venezuela Qual o seu palpite aí pro resultado final do jogo, hein? Deixa aí nos comentários Vamos ver se alguém consegue acertar Se vai ter chuva de gols no segundo tempo também Então agora no intervalo A gente revelou a surpresa No sábado na final da Champions Pré-jogo com 45 minutos A gente entra no ar A partir das 3h15 no sábado A bola rola as 4 Estão com uma super cobertura Com todos os dados, com todas as estatísticas Tudo de Liverpool e Real Madrid A gente está preparando aí Uma cobertura ampla Para esse duelo Que promete ser histórico Aqui para o canal NFM Nossa primeira final de Champions League E vamos transmitir ao vivo Juntinho de vocês Célio Rosta achando que vai ser 5x0 O Mankey está aqui comentando O canal do Edson também está por aqui Antônio César Mais um torcedor do Ceará Mais um torcedor do Vozão Sintonizado aqui no canal, está feliz da vida Com a vitória do Ceará ontem Na Argentina, para cima do Independiente 2x0 O Edson acho que vai ser 6 Em vira 3, acaba 6 O Edson, palpite dele No intervalo Bom, vamos aos jogos de hoje Jogos que movimentam a quinta-feira esportiva Pelo Brasil e pelo mundo Pela Libertadores Esses dois jogos que a gente está acompanhando 3x0 para o Atlético Diante o Caracas Está 1x1 Para Libertai The Strongest Mais tarde Boca Juniors Deportivo Cali E o Corinthians Jogando contra o Always Ready Então aí o Timão tentando Essa confirmação de vaga Nas oitavas Mas a vida do Corinthians Está um pouco mais Bom, agora a vida do Atlético Está fácil No começo Da rodada A vida do Atlético Estava um pouquinho mais complicada Porque o grupo Estava muito embolado A vida do Corinthians Em comparação com o início Do jogo Aqui está um pouquinho mais fácil É só fazer a sua parte Diante do já eliminado Always Vasco Ganhando do Brusque Na Série B 1x0 E Tuono e Náutico Jogam às 9h30 da noite Pela Série B Do Campeonato Brasileiro Copa Sul-Americana Cuiabá em campo Melgar e Cuiabá Está 0x0 Mais tarde Tem Oriente Petroleiro e Fluminense O Fluminense brigando Por um milagre O milagre só Coloca o Fluminense Na próxima fase Da Copa Sul-Americana Júnior Barranquine União Santa Fé Também jogam pela Sula Mais tarde Tem Racing River Plate No Uruguai Jogos que vão movimentando Essa quinta-feira esportiva O Edgar voltando aqui Para o estúdio Vou pedir licença Para a galera Para ocultar a nossa imagem Enquanto o Edgar Vai se posicionando Porque tem todo o segundo tempo Pela frente E a gente vai acompanhar juntos O desfecho desse Grupo B Grupo do Atlético Paranaense Na Libertadores da América Pela sexta vez na história Vai conquistando essa vaga Essa vaga para a próxima fase Vaga para as oitavas O Edgar aqui no estúdio comigo Bom, deixa eu ver se a gente já consegue A classificação atualizada Porque o saldo de gols Passa a ser fundamental E passa a ser decisivo Atualizou aqui Atlético Paranaense 10 pontos O saldo de gols Do Atlético está zerado O Libertad tem 8 E está com saldo Menos 1 Nesse momento Strongish 7 Saldo positivo 4 Melhor saldo do grupo É do terceiro colocado E o Caracas Fica na lanterna Com saldo Menos 3 Por enquanto Está sendo essa A tabela O desenho da tabela E do grupo B Da Comembol Libertadores O Tony El Souza Falando que vai ser 7 a 0 O Monkey Falando que vai ser 6 a 1 Canal do Edson Perguntando quem acertou os acréscimos Vamos passar de novo então Fabrício Marília Edgar Sertori Júlio Canal do Edson Angélica Ramalho Odilena Preitas E Eduardo Tristante 7 acertos Edson Saiu a zica do Edson Fabrício E a minha também né Mas aí a Odilena também Estou aí de novo Na briga aí Está chegando o fim do mês de maio aí E está pegando fogo Tem mais pouca chance aí pessoal De chegar no Edgar Não sei se o Edgar também está na frente já né Fabrício São tantos acertadores aí Que só na hora de fazer a computação aí dos votos mesmo Para a gente ficar sabendo É verdade né Esse mês está bem disputado Está bem acirrada Essa brincadeira dos acréscimos O Edgar pessoal está arriscando pro lacar 7 a 1 6 a 0 5 a 0 Será que o Atlético volta com o mesmo ímpeto para o segundo tempo? O Felipão não tem muito essa característica né De ter time goleador Ele é um pouco mais É Fecha a casinha Joga na defesa Mas você vê como é que o saldo é importante né O Atlético está fazendo 3 de saldo Está pulando aqui nesse instante Para 0 Estava com menos 3 de saldo Então Vamos supor que o Libertar faça um gol Ganha por 2 a 1 Vai a 10 também Iguala o saldo de gols Iguala os gols marcados também Mas tem mais um ponto né Robinho Você fica com um ponto a mais Não Aí vai pontuar mais 2 né Está 1 a 1 o jogo Já está somando 1 Vai a 10 também Se o Libertar Fizer outro gol E aí vai para critério de desempate Vai para cartão vermelho Cartão amarelo Olha a importância do saldo de gols aí Você acha que o Felipão volta para cima? Eu acho que é muito gol para tirar ainda Quantos gols tem que tirar ainda? Não Já tirou os gols Já tirou os gols Já tirou Zero de saldo para o Atlético Menos 1 para o Libertar Ah sim Essa é a diferença Então tem que pensar nisso sim Tem que pensar seriamente o Felipão Mas é lógico O time do Felipão Você viu que depois que fez o segundo gol Já não foi com todo mundo para o ataque Já menos jogadores ali para o ataque E o time do Felipão não quer sofrer contra-golpe Então é lógico Mas vai continuar jogando Tem mais 45 minutos aí Vai ter que arriscar ali para o ataque E está com cara de goleada mesmo Esse time do Caracas ali Está meio perdido em campo já E agora que levou o terceiro gol Vamos ver como que vai voltar aí Mas por enquanto está com cheiro de goleada Está certo então Durante o intervalo a gente revelou As nossas próximas duas lives Depois de sábado Domingo tem Fla-Flu Às 6 da tarde A bola rola pela Série A Do Campeonato Brasileiro E segunda-feira tem Série C Tem Paissandu e Manaus Às 8 da noite Então anota aí na sua agenda Amanhã a gente tem o sorteio Da Libertadores e da Sul-Americana Meio de meia Sábado a final da Liga dos Campeões Domingo tem Fla-Flu E depois tem Paissandu e Manaus Na segunda-feira Rafael Silva Está aqui comentando Está ligado com a gente Está falando que você é fera demais Edgar Pode apostar aí Não tem problema não Edgar não liga de perder não Edgar gosta de competir Mas é lógico Edgar sempre entra para ganhar Está certo Penélope Charmosa Chegando aqui na live Bem-vinda Penélope Fã de carteirinha Toda live está aqui a Penélope O Edson também O Edson comentando O Mankin está falando que acertou A brincadeira dos Acréscimos Ele realmente jogou um minuto Mas antes tinha jogado três Então o que vale é o primeiro palpite Ele foi em três minutos Acabou não computando aí Para os campeões do primeiro tempo É Mankin Da próxima vez já pensa Pensa bem o resultado Que você vai pôr aí Porque o que vale é o primeiro Então se colocou um Já não pode voltar mais atrás É a regra da brincadeira dos Acréscimos aqui Está certo então Vai começar o segundo tempo No canal NFM O juiz já está ali no campo Os times vão voltando Vamos ficar de olho Para ver se teve mudanças Se teve alteração Ou se vai continuar tudo Do jeito que está Assim que o árbitro optar O reloginho volta para a tela Do canal NFM Saída pertencente ao clube atlético Paranense que vai ficando À esquerda das cabines de rádio e TV Consequentemente o Caracas Da Venezuela fica à direita Furacão com seu uniforme tradicional Seu uniforme rubro negro Caracas de branco Para essa partida Juiz zero ali O seu cronômetro Vai começar o segundo tempo 45 minutos pela frente O reloginho está na tela Do canal NFM Vamos juntos Com as emoções Do torneio Mais importante Do nosso continente Que é a Libertadores Da América Trabalha A bola do Atlético Paranaense No seu campo de retaguarda Com o Pedro Henrique Pedro Henrique Tentando a primeira jogada A movimentação feita pela direita A Zaga chegou Abateu Rebateu E ainda fica com a equipe do Atlético No seu campo de defesa Bene Passos Chegando por aqui Boa noite Bene Passos Descida na beirada esquerda A Índia do Atlético Paranaense Tentando a tentativa do Terence Terence pediu Recebeu Não chega nele a bola Não chega porque tomou A frente o Zambrano Zambrano vai tentando Ligar pela direita A Zaga chegou primeiro E o goleiro Dá um bico Para o comando de ataque Goleiro descarrega Lá vem o Bento Botou no meio Botou essa bola ali No Pablo Pablo Camisa 5 Vai ter que fazer o giro E volta o jogo No seu campo de retaguarda Equipe do Atlético Paranaense Vai virando a partida Vai tentando encontrar espaço Já temos um minuto No relógio do segundo tempo Bola lançada A Zaga tirou Está viva ainda O desvio fez de cabeça Apareceu por ali O camisa 30 O Jean Jean não conseguiu a intervenção Então a bola volta Para o time brasileiro Aqui na beiradinha Fez o toque O Augustin Canobio Bola bateu E acabou saindo ali Né Edgar? É para a sorte dele E o Bandeira Pegou e saiu de bola Mas não sei não Para mim também Não saiu toda não Jogador do Caracol Ali reclamando muito E é lógico Foi marcado ali Para a sorte dele Porque tinha dado Um passo errado ali Vai o Atlético No ataque Cobrança de falta Falta cometida pelo Nota Roberto Camisa número 14 Falta cobrada Sobrou ainda pela esquerda Depois da Zaga afastar Atlético Paranaense Chegando na linha de fundo Bola muito forte Vai atravessando Toda a extensão da área Sobrou ainda pela direita Chegou aqui o camisa Número 13 Chegou o Kelvin Tentou a jogada Não deu certo Que ela vai saindo Em linha de lado Arremesso lateral Para o Caracas Da Venezuela Fazer a movimentação Você chegando comigo Começa o segundo tempo De Libertai De Strongest 1x1 No marcador O Furacão É líder do Grupo B Nesse momento Já zerou o seu saldo Era de menos 3 Agora o saldo é de 0 Lateral já cobrado Mais uma vez Pela equipe do Caracas Apareceu por ali O camisa número 10 Apareceu ali o Zambrano O Zambrano tentou a jogada Bateu Rebateu E afasta de qualquer maneira A Zaga venezuelana De novo Agora é a vez Da Zaga brasileira Dar um bico com o Pedro Henrique Ela se apresentou na esquerda Sobrou de novo com o time Do Atlético Paranaense Ali a tentativa do Terence Terence com o Tomás Cuejo A bola na dividida Sobra com a equipe do Caracas Que vai tentando o primeiro gol Jogada individual Aos trancos e barrancos A arbitragem pegou falta Em cima do Norte Roberto Edgar Com pressa Já sai o Caracas ali Não quer saber De levantar essa bola Não Já sai jogando Mas já foi Dominada ali Pela Zaga do Atlético Paranaense Foi dominada Nada O Hugo Moura Deu um bico nessa bola Foi aqui no segundo anel Ouviu Foi em cima Essa bola Lá na torcida E a lateral Para a equipe do Caracas Que o Luiz pediu Para esperar um pouco Tem algum jogador Sentindo ali pelo jeito Marcelo Diniz Por aqui Ligado No canal Na reação Fabrício Marília Deixando o seu comentário Três minutos Edgar Dá para ter uma impressão De como os times Vieram para o segundo tempo É O jogo Está bom O time do Caracas Não esboza Aquela reação Toda De ir para cima E o time do Atlético Fechando ali E quando tem a pós de bola Toca a bola Procurando os espaços É aquilo que a gente Está pensando mesmo Que vai acontecer O time do Filipão Não vai se lançar Todo para o ataque Vai esperar o time do Caracas E vai tentar sair Só na boa Fabrício Beleza Bola descarregada Pela beirada direita O time do Atlético Paranense Vai se fechando Trabalha o Caracas No levantamento Subiu ali O Hernandes Tirou parcialmente Está viva Ainda cabe o chute De longe Tentativa do Zambrando A bola passou A esquerda Do goleiro Bento Linha de fundo Tiro de meta Foi o Bonsu Eu sei Que chutou Edgar Pois é Uma boa bola Trabalhada ali Puxou com o pé direito Tirou o zagueiro Bate na bola Firme ali Mas ela passa ali Do lado do goleiro Do Atlético Paranaense Sem perigo Mas uma boa chegada Ao time do Caracas Então retindo 10 pontos Para o Atlético 8 para o Libertar Os dois que vão se classificando E enquanto isso O Nico Hernandes Sai jogando na sua reta Guarda Faz o toque agora Para o Pedro Henrique Pedro Henrique Na beirada do campo Abriu agora A jogada com camisa De número 13 Domina por ali O Kelvin Ele volta A jogada com o Nico Hernandes Nico Hernandes Trabalhando de um lado Para o outro E o Atlético Paranaense Vai tentando progredir No seu campo de retaguarda Bola tocada mais atrás De novo Para o Pedro Henrique Ele toca no Nico Hernandes Quase 5 no nosso relógio O time brasileiro Vai se classificando Para a próxima fase Da Libertadores A jogada Trabalhada no meio Deu certo Marcação em dose dupla Chegou Tirou a recuperação Do Caracas Vai tentando descer Pela esquerda 5 minutos Zambrano Tenta puxar o contra-ataque A bola vai direto Pela linha de lado Arremesso lateral Para o Atlético Paranaense Fazer a cobrança O Atlético Não tem pressa O Caracas Não tem pressa E é o que o Edgar Falou Fica aquele aspecto De jogo morno Fica aquele aspecto De que está tudo resolvido É, fica o aspecto De que está tudo resolvido E ninguém se expõe tanto E é lógico É comecinho do segundo tempo Também Tem muita bola Para rolar ainda Mas o jogo Não tem aquela cara Que o Atlético Quer ir para cima Para golear Mais do que isso Já está 3x0 É um resultado Muito bom Para o time do Atlético Está se classificando É isso que o time quer E agora É ir com tranquilidade Para não levar gol Também, né Fabrício Descida na beirada direita Chegando o Atlético Paranense A movimentação é boa Puxou por dentro O Kelvin Buscou a tabela Não deu certo Melhor para a zaga Do Caracas Que vai embertando De um lado para o outro Bola esticada Na correria Na velocidade Antes Chega a zaga Atleticana Como o Vumori Dá um bico Nessa bola Lateral Pela direita A Penel Perguntando Se o Edgar Acertou ontem O segundo tempo Desacrestes Eu acho que não Não, ontem Eu não acertei não Peleno Havia dois dias Já que eu não acertava nada A Zica estava comigo Mas hoje já saiu Mas aí todo mundo Acertou também Aí complica Edgar Movimentação Na direita Caracas Sentando chegar Remesso lateral O que aconteceu ali? Reversão O juiz mandou voltar Lateral Edgar Que isso Fazia tempo Que eu não vi a reversão Que coisa Bom, seis minutos e meio Segundo tempo De bola rolando Três a zero Para o Atlético Paranaense Gols anotados No primeiro tempo O Atlético vai chegando A liderança Desse grupo Vai chegando A dez pontos E a importância De terminar em primeiro lugar É bacana Para depois decidir em casa Com certeza Com certeza Com certeza Decidir em casa É muito importante Para o time do Atlético Fazer esse primeiro lugar Então tem que manter o ritmo Não pode deixar o Caracas Engrossar Porque Taca a vaga na mão O primeiro lugar Sendo colocado Nas suas mãos Também E é lógico É muito importante Porque decidir em casa Sempre é aquela coisa Você pode Endurecer o jogo Lá fora Pode até Perder ali Mas Por um gol Dois gols Ainda dá para reverter Em casa Porque a torcida Comparece em put Então É muito importante E lá vai O Caracas Sobvio Tentando engrossar Para o lado do Atlético Pois é A bola bateu Rebateu O Kelvin Tentou ali o passe Teranz na área Mas a bola vai nas costas Do uruguaio Sete minutos e meio Você ligado Com a gente No canal Na reação Fabrício Marília Acompanhando as emoções Da Libertadores da América Acompanhando a gente Em toda parte do Brasil Seja bem-vindo Seja bem-vinda A nossa live É muito bom Poder contar com você Segue um a um Para o Libertar E a galera do Libertar Lá no outro jogo Edgar Está olhando Para o jogo Daqui também Eu não acho que não Lá precisa o Libertar Fazer o apel dele Lá A torcida Está torcendo Para o seu time Vencer o jogo Para poder Não depender de ninguém Então É lógico O time do Atlético Tem Tem boa chance De ficar em primeiro Mas também Quem está mais preocupado Com o jogo de lá É o Atlético Está certo Com a situação E é lógico É aquele jogo Que o Atlético Não pode errar Na zaga Para não deixar Engroçar Mas está tranquilo O time do Atlético Tranquilo O time do Caracas Tem muita deficiência Tem muita deficiência No ataque E na defesa Também Por isso Já sofreu Três gols E o time do Atlético Pode fazer mais Já que Se forçar um pouquinho Cabe mais Para o Mício Beleza Você chegando Você comentando Enquanto o Caracas Sai jogando na reta Aguarda um bico Na bola do Ribeiro Mandou para frente A zaga atleticana Bateu Rebateu E vai sobrando Essa bola na canhota Com o Teres Ele não conseguiu A jogada E arremesso lateral Arremesso lateral Ali pela esquerda Para a equipe Brasileira Sair jogando Bola volta No campo de defesa Voltou ali para o lateral Voltou no Abner Abner faz o passe por dentro O Atlético Paranense Com a bola com o Pedro Henrique Pedro Henrique Trouxe para o pé direito De um lado para o outro Troleu e está sem opção Pedro Henrique Voltou essa bola Na beirada canhota E aí o Atlético Vai saindo para o jogo Quase 10 minutos No nosso relógio Hugo Moura Beirada direita Conseguiu fazer o passe Na frente Bola se apresentou aqui Não chega no Kelvin Mas a arbitragem Está pegando falta Edgar e cartão Amarelo para o Suárez Pois é Uma das poucas faltas No jogo O jogo com poucas faltas E essa pegou pesado Ali o jogador do Caracas Juiz já não pensou Duas vezes Já dá o amarelo Para ele ali Que ele não vai aceitar Esse tipo de entrada Aí por trás Fabrício Cartão amarelo Então para o Suárez Camisa 17 do Caracas Com mais de 10 minutos No relógio Bem cobrança de falta Bem bola Para dentro da área A equipe Paranaense Tem mais uma chance Para aumentar Essa goleada Para pegar a liderança Sem depender Do outro jogo Porque Empatando Ok O Atlético líder Mas se começa Vencer o jogo Com uma diferença Boa Aí não depende De ninguém E sai o segundo gol Do Libertar Libertar 2 A 1 para cima Do Strongest Embola todo o grupo Vamos para essa cobrança De falta primeiro Quem sabe Sai o quarto gol Não Bola rolada de lado Hugo Moura Abriu o jogo no meio Se apresentou ali o Pablo Pablo voltou na esquerda Chegada pode ser ali Do camisa número 16 O Abner Abner buscou o lance Deu certo Atlético Paranaense Chegando A tentativa do giro Bagunça Dentro da área A zaga chega O Atlético volta Para o segundo lugar Do grupo Mendieta de pênalti Fez o gol Lá do Libertar Para cima do Strongest Então está na hora De golear Fracão Vamos para cima Falta em cima Do Moreno Edgar Fabrício Falta ali em cima Do Moreno E o Caracas É lógico Querendo fazer Pelo menos um gol Para tentar engrossar O jogo Mas está difícil Para o time do Caracas Vai ter a oportunidade De fazer esse levantamento Vamos ver se vai levantar Pelo jeito vai Pelo jeito vai Levantar essa bola Na área Jogadores do Caracas Se apresentando ali Na área E olha Chutou a bola Na frente do juiz Pode levar o cartão Amarelo de graça O jogador do Atlético Não adianta fazer isso E começa a vir as modificações No Atlético Beleza Está saindo o Hugo Moura Com a 17 E o Agustin Canobi Com a camisa número 9 Daqui a pouquinho Eu já passo Por quem entra Os jogadores que vão Entrando aí Nas mexidas Do técnico Escolari Vamos então Para esse lance Vamos para a bola parada Relógio marca 12 minutos e meio Desse segundo tempo Jackson Lima Com a gente também Bom, vai dar tempo De passar pelas mudanças Vamos então mudar aqui Na nossa escalação Está saindo O jogador ali Do time do Atlético Paranense Hugo Moura E saindo o Nob Que é o Agustin Entrando o Eric E o Pedro Rocha Vamos para a cobrança De falta O time da Venezuela Tem a oportunidade Bola viajando O goleiro saiu mal A rede balança Gol Do Caracas Toca o hino Do time venezuelano Aqui no canal Na reação Fabrício Marília Cobrança de falta Meio pela esquerda Goleiro Bento Saiu todo estranho No lance Saiu esquisito No lance Goleiro Bento A bola desviada Pelo Rivero Rivero Toca de cabeça Manda para a rede Mas ele se choca Com o goleiro No momento da cabeçada Ele nem comemora o gol A equipe médica Entra em campo O Caracas diminui Edgar Mas preocupa A condição ali Do autor do gol Pois é Fabrício Me parece Que ele estava Um pouquinho Na frente Na hora do lançamento Mas como não tem Água de vídeo Vai valer E ele Entrou na frente Cabeceou a bola Mas levou Um soco Na cabeça Do goleiro Do Atlético Paranaense Foi sem querer Mas foi na bola Mas pegou o jogador Do Caracas Que não pôde comemorar o gol Mas o Caracas Chegou Fabrício Fez um Diminuiu E agora o Atlético Paranaense Tem que abrir o olho Tem que abrir o olho Se não acontece igual O Fortaleza ontem Estava ganhando com 3 gols De vantagem Aí começou a sair um gol Atrás do outro adversário Então o Libertar É líder De qualquer jeito Com essa combinação De resultados O Atlético Precisa Fazer um bom saldo Jackson Lima Informando Tem gol do Libertar Libertar 2 A 1 Para cima do Strongest Então vamos para o jogo Vamos ver Esse time do Atlético Acorda com esse gol Bola tocada pela direita Trabalha A equipe do Atlético Paranaense Com seu camisa Número 32 Com o Pedro Rocha Pedro Rocha Vai tentando inverter o jogo Bota essa bola No meio E as mexidas do Filipão Um pouquinho antes De sair o gol do Caracas Né Edgar Quebra completamente O que o técnico previa Pois é Por isso Ele estava querendo fechar Um pouco mais o time ali E é lógico Mas está com o jogo ganho Não acredito que ele está pensando Muito em saldo não Ele quer se classificar E é lógico Se vier O primeiro lugar Maravilha Mas não é muito O que ele está precisando Na noite de hoje Não Precisando ganhar o jogo O que não pode É bobear desse jeito E deixar o jogador Sozinho ali Entrar no meio Roberto Desvio feito Ela bateu Rebateu Se apresentou Ainda no comando de ataque Da equipe do Caracas Se apresenta Aqui para receber Essa bola O camisa 30 Que é o Jean Torres Jean Torres tentou o lance Ainda ele Jean Torres Partiu para cima de dois Conseguiu fazer o giro Jean Torres E a bola vai embora Pela linha de lado Fechou a marcação Do Atlético Paranaense Fabrício Almeida Falando Dá-lhe Furacão Furacão está ganhando Por 3 a 0 Acabou de tomar um gol Estava na liderança Do grupo Está saindo Da liderança Vai para segundo lugar O Atlético Mas está se classificando ainda Toque de bola Aqui na esquerda Vou te contar uma coisa Edgar Como é que eu explico Esse lance do Nota Roberto Ele quis lançar o Gandula Fabrício Só isso Sensacional Edgar tem resposta Boa para tudo Lançamento Olha para o Gandula Do Nota Roberto E atira de meta Para o goleiro Bento Que sai jogando Na beirada direita Com o Kelvin Ele buscou o lance Por dentro Abriu o jogo No Abner Abner faz o passo Para Pedro Henrique Na beirada esquerda Vai tentando levar O time do Atlético Para frente São mais de 16 minutos O relógio Segundo tempo De bola rolando É o canal NFM Dando as caras Na Libertadores Bola que bateu Rebateu E se apresenta Para a equipe venezuelana Outra vez Inversão De um lado Para o outro E acaba saindo Em linha de lado Arremesso lateral Para a equipe Do Caracas A bola volta Ali na região Do meio de campo Perto da linha Que dividiu o gramado Apareceu por dentro Pediu essa bola O camisa De número 21 Rodrigues Centralizou No Zambrano Zambrano pediu Recebeu Na esquerda Partiu para cima Zambrano Para cima do Atlético Paranaense Cobrança de escanteio Bento Faz a defesa Deixaram o Caracas Gostar do jogo Aí toma um gol Tomou quase o segundo Agora Edgar Sorte Que a bola Vem em cima do goleiro Pois é Subiu ali Ganhou da zaga Ali Mas cabeceou Em cima do goleiro Aí ficou fácil Para o goleiro Do Atlético Paranaense Que só agradeceu Fabrício Beleza Vai descarregando Pela esquerda Equipe do clube Atlético Paranaense Perto do meio de campo A bola voltou Um pouquinho mais atrás Ali o Abner Abner faz a inversão De um lado para o outro Buscou o jogo Aqui na direita Pediu Recebeu o Kelvin Kelvin Camisa 13 Tentou o passe Deu certo Esticou na frente A bola sobrou No meio Chutão daqui Chutão dali Deu certo Se apresentou Essa bola para o Pablo Ele vai para o chão Falta É falta Perigosa Para o Atlético É bordão Do Edgar Por aí Pois é Uma bola Bem lançada Chegou na bola O Pablo Na hora que foi fazer o corte Recebeu a carga E a falta Está marcada E é uma falta Muito perigosa É ali pelo setor direito De ataque Do Atlético Paranaense Pertinho da risca Da grande área Essa bola Vai ser cruzada Fabrício Vai chumbo do Grosso Para cima do Caracas É daqui galera Onde eu estou apontando Essa cobrança de falta Cobrança de falta Perigosíssima Para o Atlético Paranaense Apontar um pouquinho melhor Mais ou menos aqui Está sendo essa cobrança Um mini escanteio Vamos então Para a bola parada Dois jogadores Na formação de barreira Quase metade No segundo tempo O time do Atlético Quero o quarto gol Para voltar A disputar No saldo A liderança Com o Libertar Lá vem a bola Vamos ver o que vai acontecer Cobrança de falta direta Na primeira trave A zaga tirou Escanteio Edgar Pois é Tentou surpreender O goleiro ali Bateu direto Mas tinha um jogador Ali no primeiro pau Faz o corte E cede o escanteio Para o time do Atlético Paranaense Que continua na pressão Querendo mais um gol Vai chumbo do Grosso Para cima do Caracas Terence Terence Cobrou A zaga Tirou Então é outro escanteio Outro escanteio Aqui pela direita O Atlético Tentando chegar Levantamento De novo Na primeira trave Do mesmo jeito Que foi a falta Aí a zaga Já está ligada O Pablo estava por ali E é lateral Para o Atlético Paranaense Será que vem o latereio? Será que vem aquela bola alçada Para dentro da área? Daqui a pouquinho Vai ter mais uma mudança No furacão O Marlos Vai entrar Está ali Na beira do gramado Do lado O técnico Luiz Felipe Scolari 20 minutos No relógio Vamos para a mudança Então Sai o Terence Para a entrada Do Marlos Sai o 20 E entra o 10 Na equipe do clube Atlético Paranaense Antes do lance O juiz permitiu Aí a paralisação Do jogo Então vamos colocar Aqui também Na nossa escalação A saída do 20 A entrada Do camisa número 10 Da equipe do Atlético Paranaense Muda o jeito de jogar Edgar Ofica 6 por meia dúzia É do mesmo jeito Ele trocou o meia pelo outro Então vai continuar Do mesmo jeito Aí Vamos ver Só se Consegue O jogador que entrou E dá um pouco mais De velocidade No ataque Inversão feita pela esquerda A chegada do Atlético A zaga Consegue fazer o corte Bateu Rebateu Ainda na beirada Canhota O Atlético Paranaense Tentou chegar Não deu Retoma O time brasileiro Pela esquerda Faz esse passe Ali no meio O Abner Dominou Vai ter que voltar O lance Ali perto da risca De vir o gramado A abertura A abertura Na nossa live Campo no grande círculo A abertura A abertura feita Na beirada direita Dominou essa bola Levantamento do Pedro Pedro Rocha No levantamento Quase Quase O gol Edgar Pois é O zagueiro Tentou tirar a bola Ali Pegou Só de raspão E complicou A vida do goleiro Pra só Estava muito ligado Ali E consegue Fazer a defesa Para o time do Caracas Quase Quase O quarto gol Aí achado Fabrício Pois é E no cruzamento Do Pedro Rocha Aqui pela direita O goleiro Barorro Ali quase Quase tomou Um gol contra Bola volta Ali no setor esquerdo Do Atlético Paranaense Pela beirada Canhota Vai tentando crescer Se fecha Todo o Caracas Movimentação Feita por dentro O passe funciona Pra Marlos Acabou de entrar O Marlos Deixou o primeiro Na saudade Deixou o segundo Também Fez o toque por dentro É que o Edgar pediu Um jogador Que se apresenta Que chama o jogo Lá vem Marlos Na tentativa do drible Aí tentou passar No meio de dois Não deu certo Bola bateu Rebateu e sobra Pro Atlético Paranaense De novo no grande círculo Passe feito Na beirada destra Quem se apresenta Agora é o Kelvin Kelvin vai tentando Paratir pra jogada Canal do Edson Com a gente Penélope Temos o Everton A Denilson Dando boa noite Boa noite A Denilson Bem vindo Descida do furacão No cruzamento Do Kelvin E a finalização Do Pablo De cabeça Vai na área Que bancada Edgar Pois é Isso veio muito forte Ele tentou colocar a cabeça Mas aí não tem jeito Não tem como Centralizar a bola Pro gol E acabou Sem perigo Pro goleiro Do Caracas E vai embora Pela linha de fundo Tá certo O corte O corte do time No Cuiabá Do furacão O vento Rede balança Rede balança E que golaço Gool 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 A zaga Saiu Surgiu Mas Edgar Rodar a equipe Apenas pra Viajando E que golaço A rede balança A rede balança Gool Gool É gol brasileiro É gol Do Atlético Gool Pedro Rocha Lançado Dentro da área Aparece na cara Do goleiro Barorra Coloca essa bola No cantinho Faz o quinto Aumenta a goleada O Atlético Tá querendo A liderança Da chave Edgar O detalhe Do lance Bonita jogada Trabalhada Pelo ataque Do Atlético Fabrício Vem Um toque Por ali Deu ali o último O Pablo Deu um toquinho Pra ele Que só teve o trabalho De esperar o goleiro Sair Pra se definir Colocou no canto Do goleiro Agora virou goleada E bastante Fabrício Cinco Para o Atlético Um Para o Caracas Cinco A um Para o Atlético Para mais Bonito e bonito Na frente Do placar Movimentação Feitando o campo De defesa Da equipe do Caracas Toma aí a goleada Equipe venezuelana Benefácio falando É gol brasileiro A Denilson Falando que vai ser 8x1 Vamos ver o que acontece Jogo fica maluco Vem Caracas Com seu camisa 28 Moreno Moreno fez a abertura Na beirada direita Chegando a equipe venezuelana Dentro da área Tentativa de cruzamento Ali um cruzamento de letra Não deu certo Bateu Rebateu Tá viva ainda Aparece lá atrás Aparece pra fazer o corte A zaga do Atlético Paranaense Mais uma vez com o Abner Bateu Rebateu A sobra no campo de ataque Com o Rivilho Rivilho Levou na linha de fundo Cruzamento pra ninguém Eric fechava por ali Tranquilamente Vai saindo pro jogo Pra equipe brasileira Trabalha no meio Buscou ali o Pablo Pablo no contra-ataque Sai jogando Na beirada Da canhota Abriu o jogo Agora para o Pedro Rocha Pedro Rocha Vai tentando fazer o trabalho A movimentação feita pela esquerda O Atlético tá atacando O Atlético quer a liderança da chave Precisa de mais um gol Precisa de mais um gol Pra pegar a liderança Eles no momento estão empatados No limite Atlético Paranaense libertar Em primeiro e em segundo Desse grupo Então o jogo vai pegar fogo Os dois times querendo a liderança Bola sobrou na esquerda Sobrou com a equipe do Atlético Paranaense O giro por ali Do camisa número 39 Que é o Christian O Christian buscou esse lance Na beirada esquerda O Atlético vai tocando a bola Edgar vai fazendo o tempo passar E fechadinha A equipe do Caracas É o time do Atlético Trocando bola ali Tentando achar os espaços E dessa vez Tentou fazer a inversão ali Totalmente errada E aí a bola vai embora Pela lateral E vem mais uma modificação No time do Caracas Sai o 10 Entre o 33 Tá entrando o Albizu Para a saída Do camisa 10 O Zambrano Um dos melhores do time Tá saindo Edgar O camisa 10 ali O Zambrano Para a entrada do Albizu Pois é Fabrício Estava fazendo uma boa partida Mas é lógico O jogo está perdido Não tem mais nada a fazer Até o técnico Já está Dando uma diminuída No ritmo Dos seus atletas Para poder Continuar o campeonato Lá no país deles Fabrício Porque Liberador E já era É o campeonato venezuelano Não está tão bem O time do Caracas Está no meio da tabela Movimentação feita pela direita Apareceu A zaga do Atlético Paranense De novo faz a intervenção Bola sobrou No bate e rebate Ainda com a equipe Da Venezuela Cabe o chute A tentativa é boa Dois Para tirar essa bola Do camisa 30 De Jean Torres Jean Torres pegou O rebote Tocou na esquerda Bateu Rebateu E ela vai embora Em linha de lado Arremesso lateral Ali pela esquerda Igor Léo Por aqui Falando que tem que fazer mais Está querendo a liderança Do grupo A torcida Está incentivando A torcida Está indo Para cima Junto com o time 5 a 1 No marcador 33 no relógio O juiz Está dando bronca Ali Edgar Começo De desentendimento Ali O juiz Já chega Põe ordem Na casa E o arbitrage Tranquilo Até agora Os dois times Se respeitando Bastante Nenhum lance Polêmico Aí Então O juiz Está com o controle Da partida E é por isso Que ele já chama A atenção Para não perder Né Fabrício É verdade Movimentação Feita ali No comando de defesa Da equipe Do Atlético Paranense A bola se apresentou Ali para o Nico Hernandes Arbitrage Está pegando falta Arbitrage Está pegando uma falta Ali Ainda no campo De defesa É o Marlos Agora que tomou Esse encontrão Edgar Está sentindo o Marlos É só o pisão Ali né Dói na hora Mas já já Ele está em condição De novo E vai para o jogo Com certeza O Marlos Que entrou bem No jogo E está dando trabalho Para a defesa Para a defesa Cartões Estão definindo a parada Está bem equilibrado Rivaldo A perna Já tem que Ser substituído O Marlos E meia Caracas Caracas A bola É o Christian É o Christian Mais um Pode ser levantado Ele dá um bico Para a casa Descansar E essa bola O pessoal Comentários Deixa eu ver Como é que está O nosso torcedômetro Torcedômetro NFM rolando 87% Do público Torcendo Para o Atlético Paranaense Aqui na nossa live Descida pela esquerda Aqui da equipe Do Caracas Rente a linha lateral Marcação fechou E a bola volta Olha lá atrás Volta no camisa Número 14 Movimentação Do Nota Roberto Perdeu É agora Para sair o sexto Para pegar a liderança O goleiro Faz a defesa Pega ali O chute Do Vitor Bueno Barou Redgar Mas tinha dois jogadores Se apresentando Livrinho ali Quis resolver sozinho Bateu forte Mas bateu A meia altura Deu para o futebol Para defender Mas tinha dois jogadores Do Atlético Entrando livrinho ali Dava para ter feito O sexto Fabrício Está aberta A brincadeira Dos acréscimos 40 minutos No nosso relógio Já vale o seu palpite Aqui no canal NFM Hein Mas tem chance Aí do Atlético Vai chupo do Grosso Para cima do Caracas Descanteio Batido na primeira trave A zaga tirou Tentativa ali Do camisa 28 Coelho Bateu Rebateu Voltou Voltou Matheus Fernandes Movimentação na esquerda Coelho de novo Tentando a jogada Ainda na canhota Centralizou Centralizou bem Vitor Bueno Tem espaço Vitor Bueno Deixou a marcação Na saudade Ainda ele Chamou para dançar A tabela funciona Vitor Bueno Tocou na canhota O jogador do Atlético Paranaense escorregou E agora é a recuperação Do Caracas Lançamento feito Na base da ligação direta Apareceu ali Antes a zaga primeiro Sobra de bola No Kelvin Kelvin volta Esse lance Mais atrás Edgar Seu palpite Para os acréscimos No segundo tempo Teve alguns Atendimentos médicos Ali Muitas mudanças E eu acho Que ele vai dar Quatro minutos Eu acho que é muito Três minutos Está de bom O tamanho O jogo está decidido A não ser que o juiz Está sabendo Dessa briga Pela liderança Do grupo B Fabrício Almeida Com três minutos O Toniel Com oito Está valendo Está aberta Brincadeira dos acréscimos Estou esperando Seu comentário Tem que chegar Até os 44 No nosso relógio No YouTube Do canal Narração Fabrício Marília Está bom Se você tiver Nas redes sociais Ou fora Do nosso canal No YouTube Vem para o YouTube Vem para o nosso canal Para eu poder validar O seu palpite Bola voltou No coleiro Bento Bento descarrega Para o campo de ataque Vai tentando fazer Atenção direta Mandou para frente Bateu Rebateu A sobra de bola É mais uma vez O Caracas Ali no meio Tentou o lance Suárez Suárez faz a movimentação Pela esquerda Deu certo Aí a infiltração Do Albizu Antes dele A marcação Chega e dá um bico Nela Dá um bico Manda a bola Para fora Em arremesso Lateral Lateral aqui pela esquerda Para a equipe Venezuelana Com o Nota Roberto Nota Roberto Toca para o Ozil Ozil faz a embeiração De um lado para o outro Vai tentando Encontrar A jogada No meio Conseguiu Encontrar essa jogada Mas o lançamento Foi horrível A bola saiu Em linha de lado É posse Para o time brasileiro Lenilson Dos Santos Falando Vocês fazem a melhor Na reação Do esporte brasileiro Obrigado Lenilson Obrigado Pelo elogio A gente chega lá Um dia Se Deus quiser Mas fico feliz Com o seu comentário 43 Daqui a pouquinho A brincadeira Dos acréscimos As últimas lives Do mês de maio O eterno mês de maio Está demorando Para acabar Aqui pela esquerda Vai trabalhando Camisa de número 5 Revilho Buscou o lance na frente Em cima o Eric Falta do Revilho Edgar Pois é Fabrício Falta ali Ele está dando falta Para a defesa do Atlético Vamos ver Parece que ficou Meio confuso A marcação do juiz Vamos esperar um pouquinho Para ver o que está acontecendo E o Atlético Chegando aí No finalzinho do jogo Querendo mais Mais um gol Fabrício E vamos ver Se o juiz Vai dar uns acréscimos Para tentar Ele deu apenas Bola para o time Do Atlético Pensei que era falta Ele não deu falta Ele deu poste de bola Para o Atlético Que vai embora Fabrício Tentando o sexto gol É ele deu falta Do Revilho Que pela direita Está o poste de bola Para o Atlético Paranaense Sai jogando rapidamente Sobrou ali No meio de campo Apareceu por ali O Eric Eric faz o passe Para o Camisa de número 5 Vai tentando o giro Por ali O Matheus Fernandes Matheus Fernandes Voltou a jogada E o Cristian Foi eleito pela Comebola E como o melhor Jogador em campo Autor de dois gols Do Atlético Paranaense Encerrada a brincadeira Dos acréscimos Agora 8h46 Pelo horário de Brasília Inversão de um lado Para o outro Chegando por aqui O Kelvin Evitou a saída? Não Não evitou É lateral Para o Caracas Caracas está dificultando Né Edgar? Está jogando aí Com honra A equipe venezuelana É Caracas está aí Querendo É lógico Pelo menos Fazer mais um gol É lógico Agora virou Um jogo treino Para o time do Caracas Jogadores É lógico São profissionais E ninguém gosta De perder Então o time do Caracas Se postando bem Tentando fazer A marcação forte Para cima do Atlético Para não deixar Esse replacar Virar mais goleado Ainda Deu um cartão Agora para o Filipão Fabrício O que o Filipão Está levando o cartão Nessas alturas? Ele deve estar nervoso Querendo o sexto gol Do time De qualquer jeito O Filipão Ele toma o cartão Amarelo Luiz Felipe Scolari Né? Bem conhecido Reclama bastante O Filipão Movimentação Na esquerda Chegada do Atlético Pode ser agora Para pegar a liderança Do grupo Pabllo A bola não chega No Pabllo Mas sai o quarto gol Do Libertar E não adianta nada Mais o sexto gol Teria que fazer 7x1 O Atlético Paranaense Tem falta ali Na intermediária Edgar subiu a placa É Fabrício Tem falta Tem cartão amarelo Para o jogador No Caracas E subiu a placa 4 minutos E acréscimo Fabrício Então vamos até 49 Infelizmente Vem a notícia Do gol do Libertar Então o Atlético Vai ficar mesmo Com o segundo lugar Do grupo Precisaria fazer 7x1 Nesse momento Para tomar a liderança Mas está de bom tamanho Está classificado É isso que importa Mas tem 4 minutos Ainda Fabrício Vamos ver se faz esse De falta Quem sabe Incendeia de novo o jogo O time do Atlético Tem oportunidade Na comando de falta Vai ser chute Direto daí Fabrício Quem sabe Sai o sexto gol Do Atlético Time ali Preparando a barreira Muita conversa Com o juiz Mas o time do Atlético Tem uma ótima oportunidade Vai chupo do Grosso Para cima do Caracas Vamos então E o Anderson Toma cartão amarelo Muita demora Ali O camisa 12 Toma cartão amarelo Mais um Assinalado pelo árbitro Falta para o Atlético Paranaense Fazer a cobrança Aqui na beira direita Quem sabe Mais um gol brasileiro O Edson perguntando Quem fez o quinto gol Foi o Pedro Rocha Que fez o quinto gol Do Atlético Paranaense Cobrança de falta E os acréscimos inteiros Para essa cobrança de falta Impressionante Pablo na bola Kelvin na bola Dois jogadores do furacão Para cobrar essa falta É Aqui pela direita Barreira Um cinco Seis passos para dentro Da risca de entrada Grande área Cobrança do Pablo E o goleiro pegou Parou Já faz a defesa Edgar Jogada ensaiada ali Fabrício Foi bem ensaiada Mas a bola Foi ali Cobriu a barreira Foi alta Mas não foi tanto alta Mas o goleiro do Caracas Estava bem colocado Faz a defesa E veio o Caracas Já perde a bola E agora Para o Caracas Fabrício Do mesmo lugar Da entrada na área Falta para o Caracas Quase 48 No nosso relógio Fabrício Almeida Melchara Por aqui Eberton Penélope Charmosa Rivado da Silva Nunes Libertar 10 pontos Saldo Mais 2 Atlético 10 pontos Saldo Mais 1 Esse golzinho Que o Atlético Tomou Do Caracas Aqui Que está fazendo a diferença E aí Buscaria apenas mais 1 Não 2 Como está tendo que buscar Agora o Atlético Paranaense Mas a classificação Veio para o time brasileiro É Em primeiro lugar agora Só se eu levar um gol lá Mas está muito difícil Acabando o jogo aqui E vamos ver Se o Caracas Não enfia essa bola na rede Que a bola É perigosa A falta é de perto ali Essa bola vai ser chutada direta Um goleiro do Atlético Muito preocupado O Bento Armando sua barreira Vai chupo do Grosso Para cima do Atlético Paranaense Gonzales nessa bola É o último lance Provavelmente do jogo Para tentar o segundo gol Do time venezuelano Já fez o gol de honra Vai tentando o segundo Lá vem a batida Longe do gol Mandou lá na arquibancada Mandou lá na torcida do Caracas Que está atrás do gol Esquerdo Aqui das cabines de rádio e TV Juiz já deu uma olhadinha no relógio Por enquanto Nada de subir mais placa 48 minutos e 50 Vai terminar o jogo Na Arena da Baixada Em Curitiba Com o Furacão Nas oitavas Com o Furacão No sorteio de amanhã E só falta o Corinthians Confira uma vaga Tem Corinthians E Always Ready Daqui a pouco Em nove da noite Daqui a pouquinho Começa o jogo Bola na direita Chegada agora Do Caracas Inversão De um lado para o outro Nota Roberto Dominou Tentou partir para cima Não deu Apareceu antes ali A zaga do Furacão Vai tentando esticar A bola lateral Tem pressa o Atlético Mas Está complicado Para pegar a liderança Está complicado Descarregou o Vitor Bueno A abertura na esquerda Chegada pode ser boa Por ali Me parece que não Subiu a bandeira A condição é legal O Atlético segue atacando Pediu receber agora O Matheus Fernandes O Matheus Fernandes Vai tentando encontrar espaço O Acréscimo Já está estourado Quase 50 Bola viajando Passa por todo mundo E vai embora O que o juiz está esperando Agora ele acabou Acabou o jogo Termina a partida Não deu para pegar a liderança Mas deu para pegar a vaga Edgar Sua análise do jogo Pois é O jogo começou no segundo tempo Mais bom No time do Atlético Já estava ali Com o placar ganho Não esboçava muito Foderam ofensivo Ali em cima do Caracas Prendendo bem o jogo Mas depois dos 15 minutos Reacendeu a chama E tentou ir para cima Para liquidar o gol Para fazer uma goleada E sofreu o gol Sofreu o gol Mas aí O time acordou Foi para cima Conseguiu fazer mais dois gols Mandou no jogo O jogo inteiro O time do Caracas Não conseguiu Fazer uma grande partida Hoje E perde O time do Atlético Consegue a vitória Com méritos E sobrou o time do Atlético 5 a 1 O placar de sobra E de total Total valor Porque fez valer O que fez aí Os cinco gols Do time do Atlético E fez uma belíssima partida Está classificada E fica em segundo lugar Mas o importante é isso É estar Passada essa fase de grupo E agora Mata-mata Não tem moleza É em casa É fora de casa Todo jogo É decisivo Então o time do Atlético Está de parabéns Pela grande partida De hoje Foi muito bem o time E está classificado Isso é que importa Belíssimo jogo Do time do Atlético Merecidíssimo resultado Está certo então Valeu Edgar Valdineia Rocha Chegando Boa noite Valdineia Vamos aos campeões Do segundo tempo Da brincadeira Desacréscimo Cinco acertos Edgar Everton Penélope Charmosa Canal do Edson E Angélica Ramalho Parabéns aí Aos cinco campeões E destacando Edgar Edson E Angélica São campeões gerais Da live Parabéns a todos Os acertadores E parabéns Aos campeões gerais Mais uma campeão geral Edgar Acho que é a terceira Ou quarta No mês Fabrício Vai ter trabalho Fabrício Para computar ali Todos os acertos Do Edgar Estão brincando Edgar está errando Muito esse mês Está meio Com medo De alguém ter chego Nele Mas vamos ver Estamos aí Acabando E o próximo jogo Que nós vamos Ver Fabrício Vai ser de arrepiar Vai ser De quem Tiver coração Forte Ficar aí Para ouvir Porque Vai ter emoção De sobra No sábado Vamos mostrar Então aí Real Madrid Liverpool Sabadão No canal NFM Dois Multicampeões Duas Torcidas Apaixonadas Dois Gigantes Do futebol Mundial Frente A frente Em busca Da taça Mais importante Da Europa Liverpool E Real Madrid Enquanto Os Reds Buscam A sétima Taça Da Champions O Real Madrid Que era A décima Quarta Orelhuda Para a sua Galeria Neste sábado A partir De 3 E 15 Da tarde Futebol Com emoção Com adrenalina Com o coração Batendo mais Forte Ao vivo É a decisão Da Liga dos Campeões Da Europa Aqui No canal Na reação Fabrício Marília É isso Edgar É isso É só Liverpool Real Madrid Muita tradição Em campo Muita coisa Para acontecer No sábado Mas vamos falar Mais um pouquinho Aqui do nosso jogo Antes da gente Entrar Em cheio Nessa partida O Cristian Foi eleito O melhor jogador Em campo Camisa 39 Foi eleito Pela Comebol Como melhor jogador Em campo E eu quero saber Se você concorda E destaca Alguém do Caracas Também Com certeza O Cristian Foi o nome Do jogo Apesar dos gols As armações Jogadas ali Pelo meio Muito bem Ele O Cristian Se apresentou Muito bem Escapando ali Pela esquerda Também Armando as jogadas No meio de campo Então foi o jogador Que fez a diferença No jogo do Atlético Paranaense Hoje com certeza E para o lado Do Caracas Não teve muitos Jogadores a se destacar Mas eu gostei Ali do Do Notarro Alberto Jogador Bom de bola Corre muito Marcação firme E sai rápido Para o contra-golpe Então bom nome Para o time do Caracas Tá certo então galera Torcer né Agora é só chumbo Do grosso Para todo mundo É ver quem Que vai Conseguir fazer A sorteio Vamos ver como é Que vai ser Mas não tem moleza Para ninguém E quem tá Quem já tá comando Em campo Jogar em casa Na segunda partida Tá melhor né Tá mais tranquilo Mas quem For jogar o primeiro Jogo fora Já tá mais preocupado Porque se pega Um time muito forte Tem que armar Muito bem A sua equipe Para não levar A goleada E não complicar Na saída Mas é lógico O jogo hoje Foi muito bom Valeu a pena A rede balançou Bastante vezes De novo Seis vezes Fabrício Teve que soltar O grito de arrede balança Levou a emoção Para todo mundo Que tava acompanhando Mais uma vez Parabéns Fabrício Pela belíssima transmissão E também Parabéns A todos que Acompanharam a gente Muito obrigado A todos Que deixaram Seu like Que fizeram Seus comentários Que participaram Da brincadeira Dos acréscimos Aos novos inscritos E novas inscritas Sejam bem vindos No canal Narração Fabrício Marília E fiquem com Deus O restinho de quinta-feira E tranquilo E uma sexta-feira Abençoada Até sábado Se Deus assim Nos permitir Valeu Edgar Com certeza Vai permitir sim Obrigado galera Obrigado a todos vocês Que participaram com a gente Deu certo aí Time brasileiro Passou Passou o Atlético Paranaense Em segundo lugar Do grupo Obrigado pelo carinho Pelos comentários De cada um de vocês Uma ótima Noite de quinta-feira Obrigado pela confiança Por deixar o Edgar Entrar na sua casa Obrigado a Deus Por mais essa oportunidade Estar juntinho com vocês Nossos fãs de carteirinha E obrigado também A OneFootball Que está aqui com a gente No canal NFM Tem o link na descrição Para você baixar o aplicativo Da OneFootball Ficar por dentro de gol Jogos Notícias E muito mais Ou você escaneia Esse QR Code Que está do lado também Uma última passada Pelos comentários Samuel Felipe Penélope Charmosa Dando tchau 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 Penélope Angélica Ramalho Se despedindo Canal do Edson Vai assistir o jogo Do Corinthians Valeu Edson Bom jogo para você Everton Se despedindo Tchau para o meu amigo Everton Odilena Freitas Boa noite Boa sexta Samuel Felipe também Amanhã Meio de meia Estamos juntos E é isso galera A gente vai ficando por aqui Obrigado pela presença Pela companhia E até amanhã Canal NPM Aqui é a Rede Balança O futebol não para No canal Narração Fabrício Marília Amanhã Meio dia e meia Conheceremos os adversários Dos times brasileiros Nas duas principais competições Continentais É o sorteio Da Copa Sul-Americana E da Libertadores Sábado A final aguardada Por todos A partir de 3h15 da tarde Liverpool E Real Madrid Qual dos dois gigantes europeus Será o grande campeão Da UEFA Champions League E não para por aí Domingo é dia de clássico Aguenta coração Tem FlaFlu No canal NFM E na segunda-feira Mais um duelo regional Ao vivo No canal NFM É o campeonato mais tradicional Do canal Narração Fabrício Marília Entrando em campo Pai Sandu E Manaus Jogam por 3 pontos Valiosos Na Série C Do Campeonato Brasileiro Canal Narração Fabrício Marília Aqui A Rede Balança Vamos todos juntos Numa grande corrente De bandeira na mão Levar o time pra frente Todos unidos Na mesma emoção Forcendo por uma vitória Mas independente do placar Nosso clube é a nossa glória É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol, é gol, bola na rede campeão É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol, bola na rede campeão É gol, 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 é gol O react da primeira narração do canal, lá de 2013. Escanteio para o Ceará, pode ser uma grande oportunidade de levantamento e saiu o toque. Goooooool! A estreia do Game Show, que hino é esse? Será que você consegue adivinhar o hino do seu time apenas com a melodia? A. Esse é o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. B. Esse é o hino do Brusque, de Santa Catarina. Ou C. Esse é o hino do Operário, Fantasma de Vila Oficina, lá do Paraná. E também os times brasileiros que conquistaram a Tríplice Coroa. Brusque, Sampaio Correia e Lajeadense estão nessa lista. E você confere também na playlist Quadros as maiores goleadas do Clássico Repá. Provavelmente você já ouviu falar na vitória do Pai Sandu pra cima do Remo por 7 a 0 em 1945. Mas encontramos um registro histórico de uma vitória do Leão pra cima do Papão pelo mesmo placar. Quer entender essa história? Assista ao vídeo aqui da playlist Quadros. Tudo isso e muito mais aqui no canal Narração Fabrício Marília. Acesse agora www.youtube.com barra Narração Fabrício Marília. Clique na playlist Quadros e contira tudo isso e muito mais. Canal MFM. Aqui, a Rede Balança. Oi, galera do canal Narração Fabrício Marília. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui pra falar sobre as novidades do clube de membros do canal Narração Fabrício Marília. Agora são dois planos pra você escolher aquele que se adapta melhor com a sua realidade. Temos o plano básico por R$ 2,99 por mês e o plano premium por R$ 7,99 mensais. Lembrando que se você puder assinar o clube de membros aqui do canal NFM, além de apoiar o nosso trabalho, você colabora com o nosso crescimento. Porque toda a renda que entra para o clube de membros é revertida em novos investimentos aqui pro canal. Seja em equipamento de áudio, de vídeo, em iluminação, em qualidade de imagem, enfim. Toda a renda do clube de membros é revertida para melhorias aqui do canal Narração Fabrício Marília. No plano básico por R$ 2,99 por mês, você vai ter acesso aos selos exclusivos aqui do canal NFM, que mudam de cor de acordo com o tempo que você é membro do canal. E vai ter acesso também às figurinhas dos nossos bonequinhos. Inclusive tem bonequinho novo do Edgar, hein? Agora tem o Edgar comemorando o gol aqui também. Você pode usar esses bonequinhos durante as nossas lives e também nos comentários dos vídeos gravados. Os selos exclusivos ficam na frente do seu nome. Assim, todo mundo que estiver acompanhando a live, todo mundo que lê os comentários, vai saber que você é um membro do canal Narração Fabrício Marília. O plano NFM Premium está disponível por R$ 7,99 por mês. Com ele você vai ter acesso aos selos, aos emojis e também a vídeos exclusivos. Bate-papo com o Edgar, palpitômetro NFM, vídeo de bastidores. E agora os membros Premium também terão acesso às narrações antigas do canal. As narrações de 2013, 2014, 2015. É o canal NFM Raiz, para quem for o nosso assinante do clube de membros. Então, se você puder, seja um membro aqui do canal NFM, porque colabora muito com o nosso crescimento e apoia também o nosso trabalho. Além de todos esses benefícios que eu citei para vocês. Valeu, galera! Canal Narração Fabrício Marília. Aqui, a Rede Balança. Vamos todos juntos numa grande corrente De bandeira na mão levar o time pra frente Todos unidos na mesma emoção Forcendo por uma vitória Mas independente do placar Nosso clube é a nossa glória A hora está chegando A bola vai rolar A galera está querendo Ver a rede balançar É gol, é gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Bola na rede campeão É gol!